Autoridades presentes, senhoras, senhores, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública convocada pela Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por proposição do excelentíssimo senhor deputado estadual Altair Silva. Esta audiência tem por objetivo debater a situação dos produtores de leite no Estado. Por conta do aumento das importações, principalmente da Argentina e do Uruguai, o produtor catarinense amarga prejuízos, já que o custo de produção nos países vizinhos é menor, fazendo com que os laticínios cheguem ao mercado brasileiro com um valor abaixo dos produzidos aqui. Dados da Epagre apontam que, de janeiro a julho deste ano, as importações aumentaram 181,4% em relação ao mesmo período de 2022. Mesmo assim, Santa Catarina foi o quarto produtor nacional de leite na safra do ano passado, 2022. A produção catarinense só foi inferior à dos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. A valorização do real frente ao dólar também incentiva os supermercados do Brasil a comprarem produtos lácteos diretamente de fabricantes argentinos e uruguaios. De acordo com a Epagre, 98% das importações de lácteos feitas pelo Brasil vieram dos países do Mercosul. Além disso, os produtores alegam que a indústria brasileira está pagando menos pelo litro do leite e ainda pedem uma cota de importação para não prejudicar a produção nacional. Dito isso, convidamos então para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Altair Silva. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Edilson Massoco. Bom dia, senhor presidente da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa e Política Rural da Assembleia Legislativa. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Marcos Vieira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Saúde e membro da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Neudi Sareta. Excelentíssimo senhor membro da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Oscar Gutz. Excelentíssimo senhor deputado estadual Fabiano da Luz. Excelentíssimo senhor deputado federal Valdir Cobalquini. Excelentíssimo senhor deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, na décima nona legislatura em 2022, Moacir Sopelsa. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Seara, Edmilson Canali. Kiko Canali, por favor. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Seara, Marco Mariani. Excelentíssimo senhor Moacir Sopelsa, por favor. Informamos a quem está de pé que o plenário da Câmara de Vereadores aqui no piso inferior está aberto com transmissão simultânea. Quem quiser lá é mais confortável, se quiser ficar sentado. Quem não conseguiu o lugar aqui, fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Este cerimonial convida o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Mauro de Nadal, para a abertura oficial desta audiência. Um bom efeito a todos. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Dizer a vocês que é sempre uma alegria estar novamente aqui no município de Seara e num momento tão importante como este que é discutirmos a cadeia produtiva do leite. Nós já tivemos aqui em outras oportunidades, neste mesmo espaço físico, discutindo temas importantes. E hoje, na provocação do nosso presidente da Comissão de Agricultura, deputado Altair Silva, nós resolvemos novamente retornar aqui para a região, até porque a nossa região Oeste Santa Catarina congrega uma das maiores bacias leiteiras do nosso país. Então, é importante que o parlamento catarinense venha ao encontro dos nossos agricultores, dos administradores municipais, dos vereadores, das nossas cooperativas, da água indústria, do segmento que trabalha o leite aqui no estado de Santa Catarina. Quero, de uma forma toda especial, e me permitam assim os colegas deputados, cumprimentar o nosso prefeito Kiko, colega prefeito aí, amigo de longa data, o Kiko está escondido. Está lá o Kiko. Fomos prefeitos juntos lá atrás. Ele resolveu voltar para a prefeitura agora, né, Kiko. Cumprimentar também o Mariane, o presidente da Câmara, Mariane. Me permitem seus nomes cumprimentar todos os prefeitos, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos que estão aqui nesta tarde. Cumprimentar o nosso presidente da Comissão de Agricultura, Altair Silva. Cumprimentar o Neudir Sareta, nosso deputado estadual, Oscar Gutz, que está conosco também. Maçoco, Fabiano, Marcos Vieira, deputado Valdir Cobalquini, que até dias atrás estava conosco na Assembleia e agora está lutando junto ao governo federal, no Congresso Nacional, principalmente bandeiras importantes como esta. E aqui destaco que é importante a tua presença aqui, deputado Valdir Cobalquini, nesse momento em que nós estamos vivendo uma encruzilhada. Cumprimentar também o nosso amigo Sopelsa, que me sucedeu na presidência da Assembleia Legislativa em 2022 e agora estou sucedendo ele, né, de 2023, 2024. O Sopelsa estava louco de vontade de ir para casa? Diz ele, eu já cumpri a minha missão, já fui deputado, secretário da Agricultura, Espiz, Espiz também já foi secretário, e como é que a gente vai deixar ir para casa um homem com uma experiência dessa, né? Aí eu resolvi segurá-lo lá na Assembleia Legislativa para nos auxiliar dentro do agronegócio catarinense e do cooperativismo. Então, Sopelsa, vocês estão andando conosco aí o estado todo de Santa Catarina e cuidando especificamente desse segmento, dando suporte lá também na comissão para o Altair, para todos os membros da Comissão de Agricultura, mas, acima de tudo, para a frente do cooperativismo, que é composta por vários deputados lá na Assembleia. É evidente que entra ano, sai ano, nós estamos enfrentando este problema do preço do leite. Isso afeta diretamente o agricultor e a nossa agroindústria aqui estabelecida, né? Nos exigem muito, nos exigem qualidade e a gente vai adaptando prefeituras, cooperativas, adaptando e o agricultor, acima de tudo, se adaptando e bancando este custo, né? Para termos qualidade no nosso leite. E hoje a gente percebe que a nossa qualidade é ímpar. Nós temos uma qualidade de excelência a nível do Brasil na produtividade. Precisamos evoluir em algumas coisas? Sim. Mas o que nós produzimos não é só quantidade, é qualidade também aqui em Santa Catarina. Estamos aprendendo a agregar valor àquilo que nós estamos produzindo. E não é para menos que as grandes agroindústrias estão se estabelecendo aqui no território catarinense e mais aqui para a nossa região, né? E temos várias se estabelecendo, muitas ampliando plantas, né? O cooperativismo com uma marca muito forte e presente na vida da grande maioria dos nossos agricultores. Tempos atrás eu fazia bastante reuniões de interior e costumava sempre fazer uma pergunta às pessoas que estavam presentes na reunião. Quem dos presentes não trabalha com vaca de leite? Olha, se tinha 30, 40 pessoas, muitas das reuniões nenhum levantava a mão. Em algumas, um levantava, dois levantavam, né? Então, o leite, ele trouxe um pouco mais de dignidade e qualidade de vida para o nosso agricultor. Ele faz com que, todo mês, na conta bancária, caia o dinheirinho, que é o fruto do seu trabalho. Mas, quando esse dinheiro não faz o encontro entre aquilo que você gasta com aquilo que você vende, nós começamos a trabalhar num prejuízo, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos pagando para trabalhar neste momento aqui em Santa Catarina. E aí é que é importante o momento de acionar as esferas políticas do processo, porque o Brasil, ele é movido à política, e essa política começa dentro da nossa casa, vai para o nosso município, vai para o Estado e vai para a União. Então, esse momento de estarmos aqui fazendo esta conversa, entendendo um pouco mais deste segmento, é muito importante para a Assembleia Legislativa. E aí eu quero parabenizar a Comissão de Agricultura, na pessoa do presidente, na pessoa do deputado Altair Silva, por encontrar este momento para nós fazermos esta ampla discussão aqui no município de Seara, com participantes de toda a região oeste do Estado de Santa Catarina. Vejo amigos aqui que vieram lá da fronteira, já quase lá, com um pé no outro lado do Rio Peperi, no lado da Argentina, vieram de lugares distantes para participar deste momento, desta discussão. Nós vamos ter algumas pessoas que são expertos no assunto, que vão tratar isto com muita excelência. Mas quem vai coordenar todos estes trabalhos é o Altair, que é o presidente da comissão. E como o tema é importante, eu estou aqui justamente para endossar tudo aquilo que são os encaminhamentos, para considerar este momento como um momento importante para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, mas, mais importante ainda, para os nossos agricultores, saibam todos que aqui estão e os que estão nos acompanhando através das redes sociais, de que a Assembleia Legislativa não vai medir esforços para encontrarmos alternativas, saídas para este momento de dificuldade, este momento em que atravessa a nossa cadeia produtiva. Então, dito isto, eu faço a abertura oficial dos trabalhos desta tarde, passo a palavra já de imediato ao nosso presidente da comissão de agricultura, deputado Altair Silva. Eu vou permanecer aqui com vocês até o final desta audiência, pela importância deste tema, cancelamos outros compromissos da presidência, porque considerei este momento aqui de estar próximo e conversando com vocês, importantíssimos por esta oportunidade do nosso agricultor. Eu tenho certeza que os agricultores não vivem mais na propriedade rural e vão embora para a cidade, para os grandes centros, e o Estado perde com isso, as famílias perdem com isso, e nós precisamos encontrar essa alternativa. Um abraço e vamos... Eu quero agradecer as palavras do nosso presidente da Assembleia Legislativa, nosso colega da bancada do Oeste, presidente e deputado Mauro de Dandau. Quero saudar aqui e desejar boas-vindas ao nosso grande comissão de agricultura, o deputado Oscar Guti, que é da região do Alto Vale do Itajaí, ao deputado Sareta, que é membro da Comissão de Agricultura e presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, ao deputado Massoco, que é o líder do governo na Assembleia Legislativa e também nosso vice-presidente da Comissão de Agricultura, ao deputado presidente da Comissão de Finanças e Tributação, da Assembleia Legislativa e também o nosso vice-presidente da Assembleia Legislativa. Saudar também o deputado Fabiano do Oeste, deputado federal Valdir Cobalchini, que aqui representa a Câmara Federal, que foi da Assembleia, ao deputado Sopelsa, que é ex-presidente da Assembleia Legislativa e secretário da Agricultura, que acompanha os nossos trabalhos. Saudar o prefeito Kiko Caná, e saudar o Mariane, que é o presidente da Câmara de Vereadores aqui. Em nome dele também, eu gostaria de uma forma muito especial, a Martelei Vignati. Martelei, levanta aí, só para todo o pessoal que conhece, a Martelei, vereadora de Chapecó e presidente da União dos Vereadores de Santa Catarina, que nos prestigiam de hoje. O nosso trabalho vai se dividir da seguinte forma. É, primeiro, o nosso coordenador da bancada do Oeste, deputado, a fala das ações da bancada do Oeste, o presidente da Aliança Lacta para os Três Estados do Sul, doutor, vai explanar sobre o cenário atual da cadeia produtiva do leite. Depois, o seu vino vai falar sobre a situação dos laticínios, das águas e indústrias. Ele, que é o presidente do Sindicato de Leite, o Sindicato das Indústrias do Leite, aqui do Estado de Santa Catarina. Nós também vamos colocar a palavra à disposição. do plenário aqui, para ouvir as principais. Então, os colegas que desejam se manifestar, que façam as inscrições antecipadamente, nós vamos colocar o microfone e a pessoa que vai fazer o uso da palavra vai fazer a pergunta objetiva ou sugestão de forma objetiva em pouco tempo aqui da frente, no máximo dois minutos da fala. A organização dos... é que nós encerramos o nosso trabalho por volta... Então, vamos ser todos muito sucintos para que sejamos objetivos, com uma pequena margem aí de tolerância para que nós possamos fazer mais para que essa reunião. Um outro ponto importante que é o objetivo, o foco dessa audiência pública é encontrar soluções para a sobrevivência da cadeira. em nenhum momento é buscar culpados do passado ou do presente ou do futuro, e sim buscar soluções, dando uma visão proativa que possa construir realmente uma solução para um cenário muito grave que nós estamos vivendo. O nosso objetivo. De antemão, eu já passo a palavra ao nosso coordenador da bancada do Oeste, deputado Marcos Vieira. Eu quero agradecer a cumprimentar a cada uma, a cada um de vocês, e que acorreram a tantíssima audiência pública que se realiza aqui na querida cidade. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, que tem feito um excelente trabalho na Universidade Catarinense, mas, mais especificamente, também em funções importantes aqui do nosso Grande Oeste. Quero cumprimentar o deputado Altair Silva para a Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa, o deputado Neudir Sareta, o deputado Massouco, o deputado Fabiano da Luz, que aqui se faz presente também. Seja bem-vindo. Cumprimentar o deputado Valdir Cubalquini. Até 31 de março do ano passado, desse ano, era deputado estadual com o Lusco, e também havia sido o coordenador da bancada do Lusco também. Mas quero cumprimentar, sobretudo, também, o prefeito Cuccanales, o senhor vice-flávio, cumprimentar o Márcio Mariani, presidente da Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos. O deputado, deputado Vassi Sopelsa, além de ter sido secretário do Estado da Agricultura em duas oportunidades, exerceu o possível nossa Casa Legislativa. Então, seja bem-vindo também. Secretários de Agricultura se fazem presente aqui. Comentar o secretário de Agricultura de Ceará, o Renato Tumereiro, que aqui está. Também a vereadora de Chapecó, a Marcelei Evignate, que recém assumiu a presidência da União dos Vereadores de Santa Catarina. E já começa a fazer um bom trabalho. Então, sejam todos bem-vindos. Desta casa, deputado Mauro de Nadal e o deputado Ruta e Silva, que antes de falar um pouquinho sobre a situação, o objeto, que tratasse um pouquinho sobre as ações que a bancada do Oeste vem empreendendo em favor de toda a população oestina. Foi por necessidade, sim, criarmos a bancada do Oeste em fevereiro de 2019. Eram resolvidas de forma isoladamente por um deputado, por qualquer um deputado. Usava o seu mandato e resolvia uma questão ou outra. Mas as questões macros, as questões mais importantes, as questões de abrangência bem regional, ou bem... Sozinho, talvez um deputado não conseguisse resolver. Não foi por sugestão de todos os deputados que criou-se a partir de fevereiro de 2019. Criamos a bancada do Oeste. E lá nós tiramos algumas pautas importantes a serem resolvidas. E que até hoje ainda perduram. Por exemplo, a questão das rodovias. A questão das rodovias estaduais. É uma tecla que permanentemente todos batem. Não só os deputados, mas os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. constantemente na recuperação. Nós temos muitas delas em situação precária. A maioria delas, infelizmente, aqui no nosso governo do Oeste. E um exemplo desse é a 283 e que começa em concorda que vai até Itapiranga. São 283 quilômetros de rodovia, mas que, infelizmente, a maioria desses trechos estão em péssimo estado precário. E o trecho de Mandaí até Itapiranga é a estrada de Xancu com 54 quilômetros. Então, nós batemos nessa tecla felizmente, felizmente, no governo passado nós conseguimos elaborar vários projetos de engenharia para fazer a recuperação porque nem projeto de engenharia tinha. E agora, no atual governo, o governo do Oeste e de todos vocês e ontem soltou o programa de recuperação de muitas rodovias. incluindo o trecho da 283 de Seara até Arabutã. Acelerar o passo de Tavoreza até Chapecó de Concórdia até Arabutã e, infelizmente, ficou de fora ainda o trecho da 283 de Seara até Arabutã. Também ficou de fora o trecho da pavimentação da S154 de... Mas outras rodovias foram contempladas. Botar o pé no acelerador ligando o passo de Maia e a Bela do Luz São Domingos a Mariópolis do Paraná. O trecho de Palmitos de Palmitos até Mandaí. A S106 que começa em São Carlos até Camperê, mas vai de Pinhalzinho até a divisa com o Bom Jesus do Oeste vai estar liberado para reiniciar São Maurício do Oeste até Camperê a S305. Enfim, uma série de rodovias Fré-Rogério Fraiburgo SC-120 Curitiba até Lebo Rez de 400 da BR-470 Fraiburgo depois até Lebo Rez também. O trecho da BR que liga a BR-153 passando por Taquara e vindo até Caçador também está liberado a 350 mas ainda não está liberado o trecho de Caçador Lebo Rez até a BR-116. Mas há muitos anos pela bancada pelos prefeitos e vereadores está liberado e os recursos estão assegurados. Nós também temos serviços especiais. Infelizmente nós temos cerca de quase um dos municípios de Santa Catarina e o governador entendeu que não tinha segurança de retomar os pagamentos mas capitaneado pelo deputado Mauro de Nadal que teve a ideia de convocar por uma conversa na tentativa de achar uma solução o que foi feito partindo daí o deputado Mauro de Nadal se reuniu no tribunal de contas com o secretário da Fazenda o Cleverson o secretário da Casa Civil o deputado Sorato e nós chegamos num consenso numa redação então com a cena da Assembleia Legislativa era ok foi feita a minuta de um projeto de lei foi encaminhada ao executivo o executivo acordou o governador mandou o projeto de lei para a Assembleia e nós aprovamos o projeto de lei e no dia de ontem o governador já sancionou e já está publicado no diário oficial o empagamento de prefeito que se é o caso aqui por exemplo aqui tem dezenas de prefeitos se teve alguma autorização de transferência especial que o empagamento e a obra foi parada isso será retomado o secretário Cleverson e o secretário Sorato que já tem prontos prontos para pagamento cerca de 700 processos com uma quantia aproximada de 900 milhões de reais os vereadores mas sobretudo para a população que muitas delas tem rodadas casas que tem buraco ou que a pavimentação estava ainda inacabada então tudo isso está sendo resolvido e mais com uma particularidade importante a prestação de contas não se dará mais quanto do recebimento da segunda parcela dias muito importante então fica liberado além de uma centena de outras coisas a questão da energia elétrica de qualidade nós conseguimos no ano passado a bancada do oeste 200 milhões de reais para substituir as redes de energia elétrica uma fase em trifásica o atual governo já destinou cerca de 40 milhões de reais precisamos avançar nesse projeto de dar energia em especial para as propriedades rurais a questão também dos grandes sistemas de revezamento de água reservação de água nós precisamos obter a cultura do resalto isso é muito importante e mais ainda agora adentrando no tema específico da nossa audiência pública fruto de uma ação muito importante muito importante da bancada do oeste e aqui eu faço questão de todos os deputados que fazem parte dessa bancada do oeste pois nós independentemente da sigla partidária que pertencemos nós estamos trabalhando em favor do grande oeste da Catarina deputado Mauro de Nadal faz parte é nosso presidente deputado Altair Silva faz parte da bancada do oeste deputado Maçoco faz parte da bancada do oeste deputado Fabiano da Luz também faz parte esses deputados estão aqui aos eutas que fazem parte deputado Jair Mioto também trabalha bastante deputado Luciane Carminati trabalha bastante deputado padre Pedro Baldeceira trabalha bastante e deputado Maurício que trabalha bastante além desse deputado que vos falo então nós estamos uma dessas mais importantes ações e que tem respeito a audiência para o dia de hoje aqui foi quando em dois anos nós fizemos de concessão de benefícios em Santa Catarina a bancada do oeste trabalhou muito nós reduzimos o ICMS da erva mate trouxemos de 17% para 7% e incluímos na cesta básica de produtos populares muitos produtos da construção civil e incluímos com 7% por exemplo a chamada cerâmica vermelha tijolos por cento enfim uma série de outros produtos como o trigo farinha café torrado uma série de outras situações a questão também do suíno foi praticamente toda resolvida a questão do frango foi totalmente resolvida mas o governo da época não quis resolver a outra situação específica da bancada do oeste que capitaneado pelo nosso presidente Balde Nadal é para tentarmos resolver isso junto ao atual governo com o secretário Sorato que é o secretário da casa civil mas uma ação outra importante feita pela bancada do oeste é a história do leite na cidade de Pinholzinho lá a bancada do oeste fez uma parceria com a UDESC com a Universidade para o Desenvolvimento de Santa Catarina na pessoa do reitor Barreta e lá a UDESC cedeu o terreno fez o projeto de engenharia lá na prefeitura e nós da bancada do oeste liberamos uma emenda de 20 milhões de reais para a construção do laboratório do leite está quase pronto até final toda a edificação do laboratório do leite fez para o orçamento deste ano foi aprovado foi sancionado e já tem o compromisso do secretário Cleverson e do governador Jorginho de liberar para fazer toda a implantação dos equipamentos no laboratório do leite será talvez um dos mais modernos laboratórios do leite do Brasil e isso vai fazer com que nós possamos a partir de lá fazer toda a análise clínica do leite produzido aqui em Santa Catarina fazer a prospecção de novos produtos oriundos da bovinicultura de leite e aí sim partimos para o leite como é feito hoje com o frango e como é feito também com o sujeito afirmando que o deputado Marcos Vieira se soma aos demais deputados aqui presentes e que eu me somo também aos demais deputados não somente da bancada do oeste mas com certeza absoluta o nosso propósito vai fazer essa questão do leite uma questão dos 40 deputados do parlamento de Santa Catarina tenho certeza absoluta disso deixa eu pedir licença a todos que eu tenho outro compromisso na de aves né fiz a cirurgia sou obrigado ao encontro dela mas peço licença a vocês mas deixo aqui o meu abraço com o compromisso assumido de estar ao lado do leite muito obrigado deputado Marcos Vieira sinta-se à vontade eu quero durante a audiência pública e o nosso prefeito que nós possamos se estender um pouco mais devido à importância do tema eu vou registrando as presenças aqui dos nossos prefeitos que estão aqui presentes começando pelo prefeito Lajeado Grande Bianchi prefeito de Planalto Alegre Sadir Dalacô Alto Bela Vista o Elton Máter prefeito de Arabutã Aliane Schmidt o prefeito de Lindóia do Sul o prefeito de Arvoredo Neuri Meneguzi o prefeito fascinal dos Guedes Gilberto Lázari prefeito de Vagião Volmir Felipe prefeito Andelei Cance prefeito de Chavantina Luciano prefeito do município de Santiago do Sul e presidente da associação dos municípios do Escate Jusimar Lorenzetti acredito que o nosso prefeito aqui do Alto Uruguai Gaúcho é o Vanderlei de Cance então fica aqui registrada também a presidente do Alto Uruguai Gaúcho presidente Gaúcho não aqui do Alto Uruguai Amalque município de Pumirim Hilário Refate município de Marema Unélio Baú vice-prefeito de Seara nosso ex-prefeito prefeito de Varjão Celso Gubert ex-prefeito de Ouro René Modena e nesse momento eu passo a palavra ao Ayrton Spias para quem não conhece o Ayrton Spias já foi secretário de Estado da Agricultura foi colaborador da Ipagre tem mestrado e doutorado exatamente na cadeia produtiva do leite morou na Nova Zelândia e é o presidente atual da Aliança Lá do Sul da cadeia produtiva do leite eu faço a pergunta você vai precisar então acho que nós vamos se organizar um pouquinho aqui mais para o canto para que todos possam se sentir eu peço mil desculpas aos colegas que não conseguiram ter o cadeira para sentar né se aí que precisa um gesto de um mais jovem sempre são bem-vindo né então para que todos possamos estar confortavelmente nesse importante evento eu peço para todos mas é dado a importância do tema então doutor Ayrton Spiers para falar sobre o cenário da cadeia produtiva do leite na atualidade doutor Ayrton ok falou boa tarde a todas senhoras e senhores quer dizer que é um grande prazer estar aqui compartilhar algumas ideias com vocês sobre o cenário da cadeia produtiva do leite presidente Mauro de Nadal Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e ao presidente da Comissão de Agricultura o convite para estar aqui hoje para manifestar também saudar o prefeito Kiko e em nome dele todos os prefeitos e prefeitas vice-prefeitos vice-prefeitos que estão aqui mas também aproveitar para saudar meu amigo que estamos juntos na Assembleia Legislativa ele trabalhando muitos anos lá e depois na Secretaria eu fui o secretário adjunto dele e depois assumi em nome desses que eu mencionei lembro do deputado Cobalchini que representa a Banco está reunida na semana que vem dia 16 esse mesmo problema da cadeia produtiva do leite em nível de implementados eu costumo dizer que um minuto pode ser muito tempo ou pouco tempo depende de que lado da porta do banheiro a gente está se eu posso fazer de conta que estamos do lado de fora do banheiro e a coisa está apertando então deixe-me ser bem breve a primeira coisa é falar sobre a Aliança Láctea Sul-Brasileira em 2014 quando eu era secretário junto com as federais que o leite na região sul do Brasil tinha e era necessário fazer uma estratégia conjunta para desenvolver essa cadeia produtiva e justamente com o foco de tirar o atraso em termos de competitividade que o leite tem em relação ao mundo principalmente em relação a e pouca capacidade de exportação então lá em 2014 durante a Expo Inter foi assinado o protocolo pelos governadores dos três estados que criaram a Aliança Láctea Sul-Brasileira ela tem uma coordenação rotativa até por indicação do secretário Altair Silva a época da minha minha coordena meu nome foi indicado e por isso que estou aqui como coordenador geral da Aliança Láctea Sul-Brasileira na semana passada estivemos reunidos aliás esta semana estivemos reunidos com a presença dos secretários de agricultura com todas as lideranças discutindo as estratégias da nossa Aliança Láctea Sul-Brasileira dito isso quero lhes mostrar aonde que está o nosso focar em soluções a região sul dos três estados nós temos 15% da população somos 30 milhões temos atualmente 40% do leite brasileiro isso significa que a região sul produz duas vezes e meia o leite que consome então se alguém produzir um litro de leite a mais para longe para o nordeste para as grandes capitais para São Paulo para ser consumido e Santa Catarina atualmente tem 23.600 produtores que vendem leite e vivem economicamente da atividade o IBGE em 2016 70 mil famílias que produzem leite mas de lá para cá muitos saíram da atividade mas também a SIDASC registra e cadastra todos aqueles que efetivamente vendem leite só para colocar em perspectiva somos um dos produtores de suínos e de aves são 15 mil então significa que hoje o leite é a atividade da pecuária que envolve o maior número de famílias e o maior de postos de trabalho e aqui olhando em termos de produção eu quero destacar e nós vamos chegar no ponto da questão da importação os três estados do sul onde atua a Aliança Láctea é responsável de leite industrializado do total de 23 bilhões e 800 milhões que o Brasil industrializou no ano passado sempre lembrando que tem leite que não vai para o centro mas o mais interessante é olhar que aqui isso aqui é por semestre então se a gente olha nós temos aqui uma produção acontecendo exatamente no chamado segundo 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 para a safra e nesse momento as importações acabam impactando porque elas são extremamente inoportunas se tiver um grande dilema e já já vão entender o que nós precisamos para sair dessa estagnação de 2000 a 2014 nós tivemos um vigoroso crescimento 104% em 15 anos então isso foi mais de 7% ao ano e depois atingimos e de lá para cá estamos andando que nem caranguejo estamos andando de lado sem aumentar a nossa produção industrializada de leite inclusive no ano passado tivemos uma queda de 5,1% cultural importante houve uma melhoria como muito bem disse deputado nos colocava aqui da importância da cadeia e como e de fato nós temos hoje menos produtores produzindo mais leite e leite com mais qualidade mas aumentando e isso é uma grande preocupação se nós olharmos o leite total que aí é incluindo o leite informal aquele que não vai para a indústria o Brasil estagnou bilhões de litros de leite sendo também que no ano passado em 22 tivemos aí essa queda na produção em menos de 36 bilhões é uma situação que bate recordes em quase todas as cadeias produtivas menos no leite onde a gente está realmente aumentar o volume e por que que isso acontece mas se a organização quiser distribuir essa apresentação todos podem ter acesso quem deixou o e-mail ou o número do telefone o consumo per capita no Brasil também parou de crescer nós chegamos na faixa dos 177 anos ali em 2014 teve até uma queda no ano passado nós fechamos em 163 litros de consumo por habitante durante ano a organização mundial da saúde recomenda saúde humana sejam consumidos aproximadamente 200 litros de leite por ano mas é claro que isso depende de renda e é fácil vender leite fluido leite longa vida até para a população mais carente mas é mais difícil vender os produtos lácteos quando o valor agregado como são os queijos e outros produtos então como é que fica hoje a nossa balança comercial de lácteos o Brasil em 2020 2021 e 22 cada barra dessas é um ano né importou o equivalente litros de leite porque você importa vários produtos depois nós transformamos isso em equivalente litros de leite então aí na faixa no ano passado foi 1 bilhão e 294 milhões de leitados dos 25 bilhões mais ou menos em média de produto industrializado no país as nossas exportações são muito tímidas são muito pequenas então vejam vocês aqui no ano passado nós exportamos equivalente a 128 milhões de 0,3% da nossa produção frango hoje nós embarcamos mais de 40% da produção para o exterior suíno na faixa de 40% vai para o exterior carne bovina 3 milhões de toneladas em 10% então o leite infelizmente ainda não consegue embarcar no navio então isso deixa um déficit na faixa de 1 bilhão 166 se você diminui a importação então nós ainda temos um pouco de falta de leite no Brasil a quase autossuficiência que eu chamo aqui as importações em média no período de 2013 representaram 2,75% do consumo não é o volume total importado porque você tem 97,25% abastecido com leite nacional mas o problema são as importações inoportunas que é justamente o objeto da nossa audiência pública que gera esse gráfico que ele mostra por exemplo como está a importação o nosso saldo da balança comercial de lácteos nesse período que começa em janeiro de 2022 e vai até julho agosto de 2022 a gente nota que houve um aumento expressivo se somarmos a importação de 2000 de janeiro fevereiro março importamos 1 bilhão 240 milhões de litros mais do que tudo que foi importado ano passado então significa que as importações estão em ascendência estão crescendo e as exportações não sobem e por isso temos um déficit significativo as importações ele tem uma razão simplesmente o leite barato que o leite brasileiro o leite brasileiro está caro e olhem o que acontece os preços dos produtos lácteos no Mercosul o Mercosul é responsável por mais de 95% das nossas importações do Uruguai um pouquinho até do Paraguai já está chegando então vocês podem olhar aqui que em fevereiro custava 4 mil dólares por tonelada o leite em pó integral 4 mil dólares a tonelada agora na primeira semana de agosto fechou em 3 mil dólares a tonelada então houve uma queda dos preços internacionais além disso houve uma variante o dólar o que faz com que o apetite das grandes redes de supermercado hoje 5 redes são responsáveis por 63% do mercado de lácteos no varejo brasileiro há uma grande e elas estão preferindo ir buscar o leite lá fora no Mercosul porque ele caiu de preço significativamente então o leite em pó 3 mil e 300 o leite em pó desnatado 325 e o que 4 mil e 300 dólares a tonelada isso significa 4,3 dólares o quilo de queijo de queijo e de queijo e de queijo e de queijo e de queijo então convertendo ele aqui vocês podem o dólar que estava no dia que eu fiz a conversão equivale que custa 16,2 reais um quilo de leite em pó trazido do exterior e nosso custo é maior nesse com dados apresentados pelo meu ponte mercado vocês podem ver a linha vermelha é o custo do leite em pó brasileiro o nosso leite em pó produzido aqui então aqui desde janeiro 22,23,24 isso depende do preço do litro de leite pago ao produtor nós chegamos agora na faixa dos 20 reais de leite em pó produzido no Brasil precisa em torno de 8,3 litros de leite para fazer um quilo de leite em pó integral então dá 20 reais agora lá no no Mercosul pegando o preço do Mercosul ele dá na faixa de o quilo chegando aqui adicionando de frete do leite em pó ou os 200 dólares do caso do queijo de mozzarella porque o queijo de mozzarella vem refrigerado e o importado acrescenta-se aí 4% de preço então vocês podem ver no mercado eles estão preferindo buscar o produto esse aqui porque a Argentina e o Uruguai estão exportando para o mundo e lá eles encontram exporta um terço de todo o leite do mundo que é exportado a cada quinzena faz um leilão de lá que envolve leite queijos e outras coisas e faz um leilão para sentir o mercado a cooperativa Fonterra lá que é a maior exportadora em janeiro de 2022 estava uma queda acentuada do preço internacional dos lácteos na semana passada dia 1º nós estamos no dia 11 hoje o último leilão eles apontaram 4,3% os preços a média do leite em pó foi 2.864 lembra-se que no Uruguai está 3.200 dólares mais ou menos isso dá em torno de 13.900 quase 14.000 reais a tonelada de leite em pó o que recomprando contratos de exportação que eles tinham com a Argélia com a China e vendendo para o Brasil porque o preço brasileiro está melhor do que o preço internacional então isso preocupa um pouco então se nós olharmos do leite brasileiro é que nós ainda não temos competitividade em termos de custo porque o nosso leite brasileiro ele é heterogêneo nós temos excelentes produtores produtores bem estruturados com qualidade e produtividade mas temos uma competir com o mercado internacional e aí é muito importante que o Brasil por que que o da Argentina entra com facilidade no acordo do Mercosul no acordo de livre comércio entre os países membros do Mercosul se fixa externa comum para os lácteos de 28% isso significa que para os lácteos da Nova Zelândia da Austrália Estados Unidos União Europeia entrarem nos países membros do Mercosul por cento de imposto mas para entre países do Mercosul esse imposto não existe então para o leite ele não paga imposto para entrar isso faz com bastante tanto prazo nós estamos diante de uma grande crise a crise que a conta não fecha como disse o deputado Mauro o custo é maior do que o preço de venda para o produtor a indústria nós temos várias financeiras que eles também não estão conseguindo fechar a conta porque não conseguem pagar mais porque o mercado não está comprador então na verdade se a gente olhar do ponto de vista de que nós estamos no mercado e que temos um acordo do Mercosul que é difícil você quebrar ele mudar regras inclusive com essa TEC tarifa externa comum de 28% no curto prazo algumas ações imediatas em Castro também vai ser discutido no dia 16 deputado Cobalchini lá em Brasília algumas que esteve lá em Castro e se manifestou que seria as contas as compras governamentais para desafogar a pressão de oferta dos lácteos e com a doação simultânea a Conab comprar leite em pó principalmente populações carentes com forma de doação para aumentar o curto pela estagnação de 163 litros por habitante durante o ano então essa o ministro se comprometeu lá de colocar 100 milhões de reais para compras já na próxima semana e aí através da Conab começar a aumentar a oferta não só para a doação simultânea mas também para fazer alguns estoques porque lá na frente o desequilíbrio pode vir para o lado do consumidor o aumento do PIS e COFINS para os produtos lácteos para as indústrias hoje ele tem um redutor de 50% o pedido junto ao governo federal é que as indústrias possam aproveitar 100% COFINS fazendo com que elas tenham mais condições de pagar pelo leite brasileiro e alguns arriscam dizer de administrar as chamadas licenças de importação hoje para uma grande rede ou alguém quiser importar lácteos tem que pedir uma licença de importação e lá se criou uma chamada fila única para um pedido poder evoluir os anteriores tem que ser processados de forma eletrônica significa que não tem embarrigar por exemplo as importações porque mais para frente para autorizar mais adiante se para um tranca a fila toda e começa a criar problemas então relativamente conseguindo buscar lácteos com tanta facilidade mas vocês viu essa montanha russa de altos e baixos no preço do leite não é de hoje nem vai ser nós precisamos é de competitividade eu pergunto para vocês aqui só para vocês terem a lógica da questão do leite alguém aqui conhece alguma lei que proíbe importação de frango para o Brasil exige importação de carne suína para o Brasil não tem eu não conheço tem alguma rede de supermercados indo importar frango ou carne suína por aqui por quê porque o nosso frango é bom bonito e barato e por que que tem rede de supermercado indo buscar ainda tem leite bom e mais barato que o nosso como os gráficos mostraram então a solução definitiva para a gente ter competitividade e conseguir aumentar e conseguir aumentar o teto da produção e conseguir aumentar o teto crescer outro tem que sair da atividade faz nove anos que o volume total no Brasil não cresce significa que todos os que aumentam melhoram a produtividade com tecnologia está acontecendo muito isso estão na verdade crescendo tirando o teto não está dado pelo mercado interno então para ações de médio e longo prazo deputado nós precisamos construir um plano de de idade para exportação de lácteos eu dizia agora para o deputado Altair que durante a minha secretária adjunto eu fiz dezenas de viagens centenas de viagens de Florianópolis aqui para o oeste e eu e meu motorista nós nos encontrávamos sempre carretas levando containers e containers e eu tinha leite em pó queijo e manteiga indo para o poço mandando carnes isso é possível o leite tem futuro afinal ele é produzido por vacas vacas são animais ruminosos forragem comem biomassa e ninguém no mundo tem melhores condições para produzir biomassa para animais mais iluminantes do que o sul do Brasil na Alemanha o pasto cresce seis meses a neve cobre tudo e o gelo e não tem sol e aqui nós temos as boas condições já fizemos isso com o irmão da vaca com o boi já somos o maior exportador de carne bovina do mundo porque ainda apanhamos do Uruguai e da Argentina nos lá é o que a gente vai fazer e devemos fazer isso deputado os maiores ganhos marginais para incorporar é o leite a cadeia produtiva que cria mais empregos do trabalho nós incentivamos a BMW agora está na hora de nós incentivarmos o leite para ele se tornar mais uma estrela do nosso agronegócio e criar muitos empregos e daí de uma vez por todas e se repete no leite parece que o céu e o inferno são vizinhos de porta ora a gente está no céu então isso a gente pode corrigir e se nós olharmos o ângulo estão melhor porque eles estão em dois mercados eles estão no mar com um catamarã um casco o mercado interno nem sempre os dois estão em crise ao mesmo tempo e o leite está no mar com um barquinho de um casco só balança com qualquer mudança de mercado então é isso eu acho que podemos apostar deputado em dois vetores ações e curto prazo para não deixar o barco afundar para não deixar os produtores abandonar a atividade para não deixar uma ação política que nós podemos fazer mas não esquecer que para evitar as futuras crises nós precisamos o plano de desenvolvimento da competitividade que daí quem ganha também é o consumidor hoje os brasileiros comem frango até na classe mais pobre porque o frango ficou barato porque os lácteos estão caros porque nós temos ineficiência então o grande vencedor o grande ganhador vai ser também então parabéns pela iniciativa da audiência pública eu sou um apaixonado pelo leite não apenas porque eu comecei deputado Oscar a minha vida profissional em presidente Getúlio quando era a meca do leite mas fiz o meu mestrado na Nova Zelândia na Austrália e eu preciso muito de leite porque eu faço maratonas aos 63 anos de idade e para fazer uma oportunidade mas acredito muito no futuro do sul do Brasil porque é aqui onde temos as melhores condições para fazer mais uma cadeia produtiva eficiente tá bom pessoal obrigado muito obrigado doutor Ayrton Espírus é uma aula bastante esclarecedora para que todos tenhamos um norte também para seguir com a nossa audiência pública agora nós passamos as falas do a fala dos nossos colegas deputados que estão aqui na mesa antes porém eu quero passar a palavra ao prefeito Kiko Canales para dar boas-vindas ele que é o nosso prefeito anfitrião né as boas-vindas aqui é bom eu acho que hoje nós tivemos uma aula aqui queria enaltecer a todos que estão aqui aos nossos produtores primeiro pelo nosso respeito que temos por essa cadeia produtiva tão importante falou Ayrton Spin e todo o grande oeste catarinense e posso falar do sul do Brasil mas eu não posso deixar de saudar aqui e como disse o deputado Mauro meu amigo de muita longa data e como os colegas prefeitos o nosso presidente obrigado pela presença em Seara é uma grande satisfação tê-los aqui de um movimento econômico muito forte da nossa região quero aqui o senhor como presidente como deputado saudá-lo e agradecer por essa oportunidade e ser justo porque o nosso vice-prefeito que eu quero saudá-lo e todas as autoridades prefeitas que estão aqui vereadores vereadores que estão aqui todos têm um grande objetivo e nós vamos conversar contigo e nós encaminhamos ofício para vários deputados que estão aqui para que tomássemos um momento importante de uma audiência pública saudar aqui também o Sareta que também foi meu colega e deputado muito obrigado pela presença e para nós é uma grande satisfação ao líder do governo Massoco que tem um grande desafio não é Massoco de governo como deputado pela primeira vez e obrigado por estar aqui leve a nossa mensagem a mensagem de todos que estão aqui o nosso governo ador Jorginho Mello ao Fabiano também que nós fomos prefeitos e muito meu amigo também eu quero aqui te agradecer Oscar está chegando há pouco tempo e eu convidei também a gente vem para o Oeste agora ele veio que é lá de Pouso Redondo e é deputado então o senhor está tendo esse município o Cubalquini que é o nosso deputado federal e que tem uma grande estima também sempre fomos muito bem recebidos por ele como colega como secretário de infraestrutura muito obrigado pela presença eu não posso deixar a Sopelso Sopelso que tem uma longa estrada de trabalho de dedicação independente de partido mas sempre foi o nosso também líder da nossa região oeste saudar em nome da cultura todos os secretários saudar todas as empresas que estão aqui todos os produtores que eu já comentei e eu quero um detalhes bem importante Seara é um pequeno município mas hoje ele leva aqui a grande parte de uma grande oeste catarinense ao Wanderlei que eu não posso deixar de cumprimentar que é o nosso prefeito e presidente da MAUC e todos os nossos prefeitos que eu já saldei para comentar para os senhores produtores hoje tem 650 produtores o Ayrton falava aí dá em torno de 3% 2.7% da produção de Santa Catarina é um número muito alto 11 mil matrizes leiteiras em torno de 45 mil chegamos a 50 milhões de litros ano então imagine esse grande oeste catarinense não tenho conhecimento nesta área como tem os senhores que estão aqui mas achei um momento muito importante para saudá-los e dizer que nós estamos juntos a cada um e a cada uma eu vi bastante mulheres e também gostaria presidente da missão Altair na fala do SPIN que foi uma aula porque a gente pudesse talvez mas nós podemos batalhar para que se mude a regra a resolução que foi feita lá em maio de 2022 vai até 31 de dezembro de 2023 se nós aumentar os impostos provavelmente eles vão aumentar o imposto de carne mas também nós poderíamos montar uma missão presidente Altair uma missão conversar com o governador Jorginho está aqui o líder conversar com o ministério da agricultura o mapa e porque não daqui a pouquinho negociar com o Mercosul ambos podem ganhar de um lado do outro mas eu quero aqui para completar para não me alugar muito agradecer a presença de cada um e de cada uma e dizer que nós como diz o Ayrton nós temos que mexer sim não só mexer com o lado político mas mexer também com o governo federal que a gente possa mudar esse cenário que como diz tem altos e baixos agradeço a presença de cada um de cada uma só assim com essa assembleia o grande parte o oeste catarinense porque a bancada catarinense do oeste só assim nós vamos movimentar e vamos conseguir ganhar algo é com vontade política e aqui tem muito obrigado aos lares e um bom final de semana e obrigado pela presença porque nos fortalece a buscar o que nós queremos um abraço a todos muito obrigado quero agradecer a presença do vice-prefeito do município de arvoredo evandro carlos mocelino do vice-prefeito do município do lageado grande vã josé baixo do senhor vice-prefeito do município de jaborai de leite luiz carlos cassiano popular carlin nosso amigo quero saudar também a presença do presidente da câmara de vereadores do município de palmito e vice-presidente da associação dos municípios do oeste catarin vice-presidente da associação dos vereadores de palmitos a excelentíssima senhora presidente da câmara de vereadores do município de rio rubia de losbel excelentíssimo presidente da câmara de vereadores de capizal jairo luiz hoffman o excelentíssimo presidente da câmara de arabutã núzio rubinic presidente da câmara do município de chancherê rogério de oliveira presidente da câmara do município de vagião luiz adelmo romani presidente da câmara do município vereadores do município de ouro diego bareta de vereadores do município de chaxim matéu da lariva a senhora vereadora do município de ouro eloni maçom senhor vereador do município da secretaria de agricultura carlos senes pinto senhor vereador do município de guantebu luiz andré esperotto senhor vereador do município de faxinal de guedes juarez berté senhor vereador do município de onão de este valsir colchins vereador do município de pulmirim everton cuja o maio vereador do município de pinhalzinho antônio galina vereadora do município de pinhalzinho carmen fiorini senhor coordenador geral da aliança láctea sobre as leiras senhor vereador do município de seara adão crombauer senhor vereador do município de itá romeio de oliveira valdenir machioro senhor vereador de lindóia do sul agenor corso senhor vereador do lindóia do moreto senhor vereador do município de seara romar galer senhor vereador do município de união do oeste vã emerson jacquini senhor vereador do município maremo mauro ceda alessio senhor vereador do município de guatambu invanir pedro chimite senhor vereador do município el salvador senhor vereador do município de arvoredo adair póser senhor vereador município seara senhor alfonso e aproveito aqui também para aqui a presença do vice-presidente da câmara de vereadores de seara o nelson carpe de oliveira é da silveira aliás perdão nelson carpe da silveira não de oliveira né eu quero vamos começar da direita para a esquerda para ficar mais fácil aqui o andamento eu vou deixar o deputado juntamente com o mauro de nadal nossas maiores autoridades aqui na mesmo daí vossa excelência eu vou deixar para falar por último então eu começo da luz né então para fazer a sua fala aqui deputado Fabiano da Luz boa tarde a todos um pouco do objetivo é ouvir a angústia também de quem produz mas cumprimentar eu acredito que o Ayrton Espície foi muito preciso nas demonstrações e inclusive na provocação que ele nos fez aqui porque as constantes altas e baixas do ciclo da bacia nos acompanhamos e vivenciamos mas o desafio é o que fazer para nos tornar competitivos com o argentino uruguai e outros países e finalmente nós começar a vender leite e não apenas resolver o problema do leite que está entrando aqui e ouvindo aqui na situação do produtor o produtor vê isso tudo entendeu tá mas o meu problema que eu estou pagando para produzir quem é que vai resolver porque o consumidor ele também olha se o preço está baixo no mercado ele compra se está alto ele não compra o consumidor também faz o seu dinheiro vender mais economizando na compra então é como é que nós vamos fazer para que o produtor possa ter um valor mas que chegue ao consumidor num valor que ele se dispõe a pagar pela mercadoria e aí talvez a maior que o Ayrton deixa é do que nós vamos fazer no setor mas o que é que o conjunto da cadeia vai fazer para o nosso modelo de produção ser sustentável não ser competitivo no mercado internacional que esse é o principal objetivo que se colocou aqui hoje e que nos faz assumir esse desafio de agora discutir isso para que a gente não tenha que injure porque estávamos aqui discutindo uma audiência pública sobre a carcaça dos animais vocês lembram e o que aconteceu com aquelas empresas que tiveram que parar de recolher e enterrar animais deputado Sopelsa elas saíram da atividade para outros ramos nós tentamos fazer uma reunião da bancada do S conversamos com essas empresas não quiseram mais voltar para a atividade e é isso que acontece com o produtor quando ele desiste de uma atividade ele não volta mais nela comprar vaca ajeitar a pasta e fazer tudo não ele vai partir para a outra então obrigado Ayrton que eu acho que você nos deu aqui um desafio uma provocação que é o que nós setor público vamos para que finalmente a nossa cadeia seja sustentável e economicamente tenha mercados internacionais e queremos ouvir vocês obrigado muito obrigado deputado Fabiano da Luz eu passo a palavra ao nosso vice-presidente líder do governo deputado Edilson Massoco muito bem primeiramente quero cumprimentar nosso e aqui publicamente agradecer o trabalho que vem fazendo a parceria com o governo do estado nos ajudando muito na aprovação dos projetos e mesmo sendo deputado de primeiro mandato o presidente de todos 16 deputados novos eleitos que pudesse ter direito a entrega de emendas ainda para esse ano e consequentemente nós aqui também conseguimos ajudar o município de Seara então muito obrigado pelo governo pela forma que tem conduzido o parlamento da importância que porque quem não se comunica sempre fala se trombica e hoje o governo do estado tem uma aproximação muito grande uma chegada muito próxima junto ao governo de Jorginho Mello é o presidente da comissão da agricultura onde eu tenho a honra de dizer que sou vice-presidente dessa comissão agricultura que é o meu berço onde eu nasciso os palmos dos caminhos da agricultura cumprimentar o meu diretor que é o nosso parceiro aqui da da região da Malco deputado estadual que estamos lá com muito carinho prefeito Kiko parabenizado pelo grande mandato que vem fazendo aqui no município de Seara de uma forma muito transparente sem olhar partido com entusiasmo trabalhando firme e forte então Kiko estamos sempre à disposição nós estamos com uma obra uma obra uma obra que vai contemplar inclusive o Lactinius Miller que tem aqui e que faltava 3 milhões de 500 milhões com o prefeito vamos conversar com o governador e nós vamos terminar essa obra e o governador sinalizou e o Kiko vai poder terminar essa obra que não é pra ele não é pro prefeito é pra sociedade é pras pessoas para aqueles que precisam que 60% leite para essa empresa só aqui do município de Seara e em seu nome então que eu quero saudar estender minha saudação a todos os prefeitos desprefeitos do nosso vereador aqui cumprimentar todos os vereadores que nos fazem o presente saudar aqui o Fabiano da Luz deputado aqui do Oeste também o Cobalquini que é nosso deputado federal enfim sinto-se bem em breve isso sinto mas eu preciso fazer algumas considerações essa minha não é essa minha colocação o que que devemos para que a gente possa realmente resolver essa questão do leite o Brasil esse ano no primeiro quadrimestre dos portugueses do passado o que que é competitividade não vamos jogar contra o nosso agricultor que trabalha que luta competitividade muitas vezes é qualidade tu quer ter preço pode ter vários tipos de competitividade o Brasil o Brasil não tem necessidade de importar leite de outros países você demora 15 anos 20 anos para ter um manovilho uma bezerra de qualidade para se jogar no lixo também 3, 4, 5, 6 meses não está no nosso agricultor está na falta de política de investimentos dos gestores anteriores vocês não vão ver estrada ruim no norte do estado no sul na oeste catarinense temos menos de 3% das estradas e vocês podem ter certeza o governo Jorginho vai mudar sua história e vai mudar de forma rápida a gente tem que ter ética que não vai resolver tudo de uma vez só e o bom gestor não é aquele que resolve todos os problemas em uma única vez mas é aquele que escolhe bem as prioridades dizemos que a 2, 8, 3 desde 1975 nunca passou como se quer diminuir o preço o custo da produtividade se não tem estrada para transportar e a 2, 8, 8, 3 está tudo não foi contemplado o trecho ainda do trecho da Arabutó a Seara porque está sobre júdice foi a única licitação que não aconteceu vai acontecer agora Seara Arvoredo Arvoredo Aconteceu também aqui em vez de pessoas de elaborar em 30 dias vai começar a revitalização de catarinense de elaborar é da condição de trafegabilidade o oeste precisa receber de volta por aquilo carregado e produtos conseguimos perder a regional da Celeste que concorda para receber troco de volta governador de volta para a concorda e junto a isso só a região da Malco vai ter investimento de mais de 94 milhões de reais como é que vamos diminuir o custo de energia de qualidade tem que desligar o motor para ligar o chuveiro então o governo tem que fazer os investimentos para diminuir o custo para que vocês possam ser competitivos então sendo curto objetivo rápido não quero aqui discordar de ninguém mas o oeste catarinense vocês podem ter certeza vai ser visto do jeito que merece porque pela primeira vez temos um governador que é do oeste catarinense que sabe da importância da alta região produtora e que recebeu até os 35% dos recursos gerados e produzidos de voto para a nossa região então essa correção vai acontecer quero agradecer a todos os deputados agradecer a presença de vocês nos colocar à disposição e deixar um grande abraço com votos muito à saúde muito obrigado agradeço ao deputado Massuco nosso presidente deputado Mauro de Nadal vai passar é porque ele fará o encerramento desta reunião e daí na oportunidade do encerramento ele já faz a sua fala ele está com a palavra o deputado Sareta também é membro da comissão de agricultura da assembleia legislativa bem muito boa tarde boa tarde a todas as pessoas que estão aqui participando em nome da que é o nosso presidente da comissão da comissão da agricultura e o presidente mauro e meus estimados colegas aqui todos foram bem citados destacados estão falando ou vão falar sinto-se todos cumprimentados prefeito Kiko em seu nome também a todas as presentes até para a gente ser bem objetivo queria parabenizar o Ayrton pela excelente exposição para contextualizar bem isso sobre a questão do leite base de produção agrícola muito importante e precisamos da questão do leite e nós aqui de Santa Catarina do Oeste muito mais ainda que somos uma das principais bacias leiteiras do sul do Brasil precisamos encontrar mecanismos para de fato ajudar o agricultor às vezes parece que é fácil também ajudar o agricultor mas não é fácil eu vou citar um exemplo aqui eu tive um projeto de lei que foi aprovado ano passado e só foi aprovado e a gente teve que aceitar ele meio pela metade para não perder tudo que tratava de uma ação que beneficiava os agricultores demorou oito anos tramitou oito anos enfrentando o lobby foi conseguido garantir que era aquela da divulgação antecipada do preço do litro do leite para o produtor inclusive foi um dos projetos de lei favorável mas o lobby também do outro lado também foi forte segurou durante oito anos essa semana também nós tivemos através da nossa chefia de gabinete na superintendência estadual do mapa também esse momento porque a questão do leite como foi dito aqui precisamos ações imediatas como essa que foi anunciada agora na Agroleite essa semana teve o agroleite em Castro você referiu isso a esse anúncio do Ministério da Agricultura de fazer leite em pó para distribuir para a população nós podemos fazer isso aumentar o consumo de leite também fortalecer que no momento nós vivemos uma crise que precisamos de ações emergenciais que ajudem isso enquanto nos dá tempo de fazer as questões mais estruturantes para nós ter uma competitividade maior no futuro que também é membro da Comissão de Agricultura viajou de Pouso Redondo onde foi prefeito para estar aqui conosco nessa importante reunião palavra para estar com vossa excelência e muito leite lá em nome deles cumprimentar todos os deputados e cumprimentar também o nosso deputado federal Valdir Cobantini e em nome do nosso querido Altair e os senhores aqui presentes nosso prefeito presidente da câmara não sou muito político que assumei o em nome da vereadora Malsinei Lignati Malsinei Lignati e o nome da minha esposa Andréia quero que se levantem em pé para mostrar para a população essa mulher essa mulher foi guerreira ela mora no sítio muito no teto da vaca então é sabe bem da lida o quanto é duro que aproveitar e cumprimentar o nosso sempre deputado não Moacir Supelsa o deputado Marcos Vieira acho que cinco vezes né na minha conta é seis vezes já é isso fez bastante coisa boa né presidente Mauro como você está fazendo hoje os demais deputados temos aqui para lutar para vocês emergência o Ailton falou um negócio fiquei prestando atenção aqui muito bem colocado é assim que faz não é vir aqui nós querer fazer política e dizer que nós vamos resolver o negócio amanhã é mentira então você deixou bem esplanado com emergência que nós políticos né presidente Mauro e a todos os deputados aqui prefeitos e vereadores e os prefeitos e vereadores nós em conjunto com a sociedade com os colonos que eu cumprimentei vários aqui aqui na mão a mão calejada teve um até que eu bati bastante para pegar aquele aquela febre ainda né de puxar o carro para pegar trato nas costas hoje é tudo diferente mas era assim na época né então vocês podem contar com nós que é para fazer o bem para a sociedade nós temos aí junto eu e os demais deputados aqui e o que já foi já foram vereadores garanto para vocês que ninguém vai na política para olhar só para o seu imbigo eu ao menos penso assim todos tem que se vão e vão em política que é tudo o imbigo de todos a gente não pode só olhar para o imbigo da gente o político que pensa que vai ficar rico em política ele não deve nem se meter porque ele vai ter problema lá na frente então nós precisamos trabalhar unidos junto com a população desde indústria comércio melhor e um estado melhor pode contar conosco nosso gabinete não é do Oscar é da sociedade catarinense um grande abraço obrigado deputado antes de passar a palavra ao deputado Cobalquino eu vou registrar mais algumas presentes mas eu gostaria de chamar o Calai e o Rota que viessem aqui na frente para ver esses dois e outros aí o primeiro que vai falar é o nosso presidente do Cine Leite após a fala do deputado Cobalquini e as inscrições já estão abertas né quero aqui afirmar que toda essa audiência está sendo transmitida pelo Youtube e dessa audiência nós temos a equipe aqui que está fazendo toda a taquigrafia ou seja está fazendo todo o resumo da audiência pública que servirá de instrumento para os encaminhamentos que nós possamos dar na tarde de hoje então antes eu gostaria de registrar a presença do senhor secretário da agricultura de Alto Bela Vista Nédio Gessman o senhor secretário do município de Água Doce Valnir Pulton o senhor secretário do município de Arvoredo Diego Piccolo excelente do senhor secretário de infraestrutura de Arabutã o Cláudio Barpe o senhor secretário de agricultura Lagiado Grande Roberto Cassiã o senhor secretário Mir Siqueiro o senhor secretário de agricultura de Vagião Adair Zap o senhor secretário de administração Cláudio Gemelli neste ato representando o senhor doce Nelcy Bortolini excelente do senhor secretário de administração de Parnauta Alegre ou de Leihans excelente do senhor secretário de urbanismo de Seara secretário de assistência social do município de Seara Beto Beto Gonçalves excelentíssimo senhor secretário de agricultura de Arabutã Dauto Kronbauer excelentíssimo senhor Antina Antoninho Tortelli excelentíssimo senhor secretário de agricultura do município de Cunha Taí Darcilo Schmidt excelentíssimo senhor de rodagem do município de Cunha Taí Vilmar André Brandão excelentíssimo senhor secretário de infraestrutura do município de Lindóia do Sul Neymar secretário de agricultura e fascinal dos Guedes Gilberto Brigante excelentíssimo senhor secretário de agricultura do município Bom de desenvolvimento rural do município de Pesca colegiado de secretários da MOSC Honorino da La Poça em seguida também quero registrar também a presença da Copérdia o senhor Martini que está aqui presente seja muito bem-vindo Martini e eu passo a palavra agora ao deputado Valdir Cobalquini em nome da bancada federal lá no nosso congresso nacional bancada federal de excelência muito obrigado nosso presidente da Assembleia Legislativa quero lhe cumprimentar nosso presidente da Assembleia acho que a Assembleia foi muito feliz por promover essa audiência pública o leite se for buscar talvez no Google quais os termos mais usados nos últimos talvez no último mês você vai encontrar lá certamente o leite então eu cumprimento a Assembleia por essa iniciativa todos os deputados o Massoco o Fabiano o deputado Oscar nosso presidente sou Pelsa sempre amigo irmão que tão bem representou essa região lá na Assembleia e ainda representa enfim o Espias quero dizer Espias você talvez tenha até mudado o rumo um pouco da da conversa você ajudou a mudar o rumo quero que é também o nosso presidente do Sindileite o Silvino que está aí refletir um pouco mais não é um discurso simples que a gente vem aqui faz e agrada e vai embora não não é isso então eu acho que os números a leitura que eu fiz e que nós todos fizemos refletir e que a gente precisa se debruçar sobre isso e envolver eu tenho conversado lá em Brasília por exemplo na última terça-feira no almoço da frente parlamentar da pecuária todas as terças nós temos você esteve lá na outra terça um dia não estava lá o Pedro Lupion que é o presidente da frente não estava lá porque estava acompanhando o ministro mas falei com o Sérgio Souza que foi o ex-presidente que hoje é o vice-presidente da FPA para que a FPA conduza presidente maior fortíssima no congresso nacional mas ela precisa conduzir eu fui no ministério da agricultura falei com o ministro algumas algumas coisas dos documentos tantos que a gente que a gente recebe também sugeriu em da agricultura anunciou que do seu orçamento o MDA recurso para a compra de leite vamos ter agora na terça-feira falou os deputados no próximo dia 31 teremos uma audiência pública também bom que já já anotem promovido pela comissão de agricultura são várias iniciativas iniciativas legislativas eu recebi também agora há pouco aqui a própria deputada Carol Detoni de um PDL o PDL o PDL é parecido com uma iniciativa quando você susta um ato do governo então esse PDL tem essa conversa ainda hoje com o Sérgio Souza sobre uma possibilidade que já está aventada e eu só não consegui o que que nós importamos além aqui do Mercosul que não tem muito o que fazer em relação a questão da taxação países não dá 5% e em relação ao que nós importamos do Mercosul tem muito o que fazer porque vem uma sobretaxa sobre isso que é possível fazer parece que está vindo uma sobretaxa um volume maior é muito é muito pequeno então o que nós precisamos talvez seja um socorro como foi dito aqui para vir a BMW para agora as fábricas de automóveis o governo liberou mais de um bilhão de reais então chega a hora que fazemos o agro no dia a dia eu estou na frente parlamentar do agro eu estou na frente parlamentar do cooperativismo eu sou o coordenador desta frente parlamentar para a região sul do Brasil tudo que eu aprendi na assembleia cheguei lá não com know-how mas tive a oportunidade aqui na assembleia e lá em Brasília são que entendem do dia a dia do agro do sacrifício da dificuldade que é vender e ter uma boa remuneração pelo suor do dia a dia essa capacidade e alguns tem mas não não repercutem aonde podem lá na tribuna dias na tribuna às vezes demora muito porque são quinhentos e tantos tem que ser lá é um pouco diferente eu me inscrevo 11 e 55 às vezes e é no exato momento inscrição às vezes eu vou falar sou o centésimo não sei como fazem para ser tão ágil tão rápidos assim mas infelizmente poucos é verdade essa é a nossa realidade lá em Brasília poucos poucos falam de leite poucos falam da dificuldade de encontrar uma solução é muita briga que não leva a nada eu acho que esta briga sim a gente precisa encampar fazer então tenho certeza de que a gente vai transmitir isso essa imagem certamente que ela já está registrada pela assembleia mas vamos levar essa imagem para Brasília é para que a gente a gente possa encontrar soluções acho que a presença de vocês hoje aqui quando a gente ouve a representação das câmaras de vereadores das prefeituras de agricultura enfim a região inteira está aqui é porque realmente a situação é grave e nós precisamos de solução urgente parabéns aí a todos especialmente da assembleia legislativa obviamente que eu não poderia deixar de estar presente aqui sobre a questão do leite eu não sou deputado de rede social gostaria de ter um pouco mais de facilidade para trabalhar a rede social para fazer chegar até você nós falamos mas independente disso a gente tem trabalhado bastante e vamos continuar trabalhando e espero sim que a curto curtíssimo prazo encontrar alguma sua paliativa mas que a médio prazo a gente possa encontrar alguma coisa mais estruturante pra dar tranquilidade e permitir que vocês estiverem e obviamente oferindo recursos através do suor do seu trabalho muito obrigado com o balcine antes de eu gostaria de aqui é o número de escritos é hoje nós nós temos sete escritos nós conseguimos abrir vaga para mais cinco escritos depois encerra as inscrições perfeito passamos a palavra agora ao seu vino que é o vice-presidente do cindleite e representa a indústria do leite de santa catarina aqui debaixo o microfone está disponível e as pessoas que se inscreveram até pra nós ganharmos tempo já pode meio que ir se postando aqui na frente pra nós ganharmos ver boa tarde a todos José Araújo presidente do conselho de leite de santa catarina nosso companheiro na luta junto com o cindleite e todas as indústrias cumprimentar a mesa e parabenizar pelo trabalho e por essa iniciativa porque pra falar mal do leite quando o preço aumenta tem muito uma crise que nem essa pouca gente cita e se lembra do produtor da indústria essa atividade o leite emprega no Brasil em torno de 11 entre produtores funcionários de indústria transportadores então veja a importância que essa atividade tem e eu quero colocar aqui complementar aquilo que eu com muita propriedade o Ayrton Spies colocou aqui para um esclarecimento que falam do leilão do GDT que a Nova Zelândia vende que foi falado aqui em dois anelada nós temos que pagar 28% de tributo agora com 5.2 quando é do Mercosul foi criado o Mercosul em 1990 é zero sempre foi zero e continua sendo zero então a Argentina vende para o Brasil vende muito mais caro para o Brasil mas como não tem tributação vale a pena as empresas daqui comprarem leite uruguai e argentino está chegando mais barato do que o leite nacional então nós estamos numa crise e essa crise ela é longa nós já tivemos crises em 2002 recentes mas esta ela é longa já dura um ano e é isso que está causando e esse leite esse produto que hoje é barato ajuda o consumidor está saindo da atividade tem empresas indústrias judicial algumas decretando falência e amanhã quando o mundo o mundo gira e amanhã vai mudar a economia do mundo porque sonhos e aves existe a integração existe um guarda-chuva que protege de certa forma o produtor mas no leite não tem e a hora que ele saiu então isso que hoje é barato o consumidor amanhã poderá se tornar muito caro então nós temos que lembrar nisso algumas proposições que foi criado lá mas eu gostaria que a gente neste acordo do Mercosul que vai até 2030 que a gente analise a legislação desses países bate com a nossa é aí que a gente tem que brigar e foi falado aqui de algumas tem coisas que a indústria tem que fazer mas tem coisas pensadas ela custa 13% você pegar um quilo de um produto lá na produção que custa 13% outros países é 8% só de logística há um preço 50% vamos fazer uma conta de padeiro aqui isso representa 13 centavos salvar e tem coisas que dá para nós fazer e precisamos fazer e para inserar tem aqui todos os deputados e você porque desde 2012 Santa Catarina tem uma diferença tributária principalmente com o Rio Grande do Sul e Paraná da ordem de 1.2 desde 2002 2012 o Sindileite vem brigando os senhores têm nos ajudado fomos bem recebidos pelo secretário da fazenda temos contato com eles mas efetivamente até agora nada então tudo que os senhores fizeram muito mais porque nesse momento de crise de importação ainda o produtor e a indústria de Santa Catarina tem mais esse peso e chegou o momento não tem que resolver isso muito obrigado obrigado Silvino eu já vou citar sempre os três primeiros da ordem da fala para eles já se posicionarem aqui na frente no sentido de nós ganharmos a logística o primeiro também produtor rural depois a nossa a Martelei Vignati depois o Diego Barretta que é produtor e vereador do município de Ouro posicionado pode ficar aqui à direita onde o Silvino falou que pega uma visão boa aqui de todo o plenário antes porém eu gostaria de fazer o registro da presença do secretário de Agricultura de Chaxin Cladir Misk do secretário de Desenvolvimento Agropecuário Mauro Martini nesse ato representando o prefeito Rogério Pacheco o secretário da Saúde de Seara Flávio Zoletti o engajado grande Patrick Cavalletti o secretário de Transporte e Obras de Chavantina Gabriel Parisotto e o secretário João Moredo Gilberto Soave vereador do município Capinhão o vereador de Vagião Júnior Celso dos Santos vereador de Entre Rio Jacir Pereira da Silva vereador de Vagião Vilso Frosa vereador de Arabutã Márcio Leandro vereador do município vereadora do município de Arabutã de Arabutã Venícia Václavique vereador de Passos Maia Hugo Luiz Conte vereadora do município de Passos Maia Valderiz Marques Mauri Patlav vereador do município grande vereador de Arabutã Hilário Raiflinger Raifl do município do município de Presidente Castelo Branco Ivonei Cadore vereador do município de Peritiba Eládio Spilman vereador do município de Seara Josenei Nardino vereador do município de Abelardo Luz e Nato dos Santos vereador do município de Marema Cláudio Oliveira da Silva vereador do município de Seara Neudino de Xancherê Altair Rossato Dentinho vereador do município de Vargião Leandro Carvalho Vargião Pedro da Silva Neto eu quero aqui também registrar um pedido muito especial do nosso colega da comissão de agricultura Napoleão Bergencia e pediu para que transmitisse um abraço muito afetuoso ao vereador Eco do município aqui de Seara então eu passo a palavra em seguida ao Vilso Frosa vereador Obrigado meu nome é Wilson do município de Vargião iniciamente cumprimento aqui senhor Mauro de Nadal presidente do legislativo cumprimento presidente da comissão Altair Silva já parabenizo e agradeço o deputado a iniciativa que vocês tomaram neste dia de hoje com o nome de vocês com a permissão cumprimento a todos os deputados que compõem a mesa cumprimento o prefeito Kiko a todos os prefeitos vice-prefeitos aqui presentes cumprimento a todos os vereadores secretários que faz e especialmente com muito muita gratidão com muito carinho quero cumprimentar meus parceiros meus companheiros os sofredores que são os produtores de leite dizer eu não falo aqui como representante só mas como prova como qualquer um de vocês que estão aqui produtor nós acabamos de ver um gráfico aqui dizer eu acho que os produtores concordam com há 20 anos e estamos repetindo a mesma coisa deputados isso tem que inserar tem que acabar com isso nós queremos solução é hoje não amanhã deputado maçoco concordo que suas palavras são as minhas porque trazer leite de fora leite com mais qualidade com certeza isso é uma injustiça para os nossos produtores aqui do oeste eu falo aqui do oeste porque nós estamos aqui mas é no geral isso é vergonhoso nós temos que estarmos aqui hoje deixando as nossas propriedades nós produzimos como alimento essencial na mesa de nossos cidadãos brasileiros isso eu acho muito vergonhoso então aos deputados da base do governo estadual deputado com o balcine por favor vamos mudar essa situação que amanhã pode ser tarde olha quantas famílias que tem aqui mantendo a relíquia das suas propriedades não esforçam tão os seus filhos tentando segurá-las pergunto aqui qual é que tem sucessor dentro das propriedades quem que vai querer uma atividade do pai sabendo que nós estamos explorados do jeito que nós estamos isso temos que dar um basta cenário que parece que nós não somos capacitados em ter qualidade de leite vamos ver o que falta eu digo e afirmo e acredito eu quero os dados desse leite que vem da Argentina e do Uruguai se tem a qualidade que eu gostaria de ter prova disso isso é sem vergonhice eu acho que é uma sem vergonhice é alguém por trás disso se beneficiando e nós produtor e consumidor pagando a conta e digo mas podem provar para mim o quanto é que baixou os custos lá no mercado faz aquelas promoções as vezes os derivados e você vê no mercado ontem não baixou é nada então quem paga a conta é o produtor e o consumidor e o consumidor né infelizmente é isso que está acontecendo deixo aqui meu grande abraço muito obrigado muito obrigado eu passo a palavra a nossa presidente da UVES vereadora Marcelei Víctor muito obrigado nosso presidente da assembleia também presidente da mesa Altair muito obrigado por essa audiência de estarmos discutindo coletivamente esse tema que tem impactado tão fortemente toda toda a nossa todo o nosso estado né e por não dizer o Brasil o Brasil todo como um todo os deputados Kodaukinei representando nosso prefeito nossos líderes nós temos muito orgulho da bancada do oeste temos deputados que realmente trazem grande contribuição para nós eu quero liderança e gostaria que levantasse a mão quem é vereador ou vereadora uma salva de palmas para os vereadores e vereadoras complementar o Marqueiro vereador Chavantina que faz parte da diretoria também porque que nós estamos falando em nome de uma associação estadual de vereadores e vereadoras porque nós assumimos o compromisso quando assumimos a entidade há 60 dias de discutir efetivamente a pauta as necessidades que tem os nossos vereadores a participação mais efetiva no protagonismo de decidir ajudar a decidir sobre a solução dos problemas que nós enfrentamos porque são os vereadores que sentem na pele é perto de nós é junto é junto de nós porque aqui o vereador que me antecipou disse do sofrimento que tem quem está na agricultura e eu sou da estatística das famílias que desistiram por falta de incentivo por falta de sucessão por não ver apoio por ter dificuldade e acho que nós temos um grande que estamos aqui de diferentes segmentos de diferentes espaços desta cadeia produtiva nós precisamos dar continuidade a esse movimento o Espírito falou aqui de várias propostas as compras governamentais os incentivos de administração das licenças parar de importar a leite de países vizinhos embora a importação seja pouca mas atrapalha porque essa esse consumo podia vir da nossa cadeia produtiva eu concordo competitividade e eu acho que é aí que entra a grande questão do nós temos que buscar duas coisas primeiro o incentivo imediato do governo brasileiro de leite é isso que a gente precisa não precisa de enrolar ação é como é que vem dinheiro direto para o produtor de leite para a cadeia produtiva e diminuiu o valor do preço para quem consome o leite diminuindo o valor do preço do leite no mercado vai aumentar o consumo a gente tem e segundo acho que aqui nós temos que tirar o encaminhamento de um movimento organizado permanente para a gente bater na porta de quem precisa bater acho que esse é o encaminhamento importante deputado nós nas câmaras de vereadores já 106 câmaras de vereadores fizeram moções do governo estadual e federal para que se mexam no produto de leite na semana passada nós aprovamos em 400 vereadores na assembleia legislativa aos órgãos governamentais para que tomem decisões toda a cadeia produtiva do leite a competitividade do nosso processo de organização e quero colocar o VESC deputado à disposição para esse movimento se puder nós vamos dia 16 para Brasília também para participar os vereadores sabem vivem cotidianamente essa realidade apresentadas na semana passada foram do vereador de Pinhalzinho o vereador Galina o Valsir de União do Oeste que também é produtor de leite veio moção também lá do Marquezine da razão por todos nós então estamos juntos nesse movimento obrigado obrigado vereadora Martelay em seguida antes de passar a palavra ao Diego Barretta já pedi para deixar avisado aqui o Carlinhos Cassiano Pelsa e o Vanir Puton que é o secretário da Agricultura de Água Doce que já fica aí de sobreaviso a palavra Diego Barretta boa tarde deputado em seu nome eu gostaria de parabenizar o Russo e a Marcilei que nos antecederam aqui na fala da plateia e eu gostaria de nome deles cumprimentar cada um colono quem que é colono aqui tá vendo deputado você tá vendo quem que tá aqui hoje reivindicando uma situação que é como nós estamos cansados de escutar agricultor abaixou o valor do sal mineral que você dá pra tua vaca abaixou da tua máquina quando você tem que trocar porque a tua máquina não suporta mais a tua produção dentro da propriedade diminuiu o valor do denhadeira do do ah ia chegar agora ia chegar agora nos insumos quando a gente fala que o valor do saco do milho nós temos que lembrar que pra produzir aquilo que a gente tá com estado a produção o custo de produção ele era muito elevado alguém lembra disso e ele vai chegar novamente no assinado porque todo mundo tá escutando de que insumo vai faltar isso é ação nossa ou é de governo então essa é a pergunta é ação do produtor estou falando alguma coisa errada produtores vamos falar a realidade e a nossa língua que a audiência pública é pra nós e eu fio eu sinto eu sinto e faço uma cobrança maçoco deputado maçoco perdão o senhor é líder do governo nós não temos o nosso secretário de agricultura aqui qual representante da secretaria da agricultura foi convidado nós ficamos aqui até as quatro horas era pra terminar as quatro era pra terminar as quatro agora tá até ficando meio nervoso as falas aqui nós vamos falar de leite nós vamos falar de leite nós vamos falar de um monte de obras mas pra escutar nós aqui dos colonos fizemos 140 quilômetros deputados 140 quilômetros viemos em 12 pessoas lá de ouro nós viemos aqui pra falar de leite ok ok então é um dos insumos da produção do leite quem sabe ampliar agora aqui são propostas desde lá nos insumos e tudo mais pensar uma outra realidade quando a gente fala em redução de custos da produção do governo do estado que possa ser refletido um recurso refletido dentro das secretarias de agricultura dos municípios aqui é uma outra proposta feita através da SIDASC pra que as nossas prefeituras possam prestar o serviço para poder vender leite das exames nas nossas vaquinhas eu sou produtor de leite tá diz a Marcilia isso eu já abandonou eu quase estou abandonando porque não tem condições então é uma opção da SIDASC e Pagre e tudo mais transforma uma posta e dar esse incentivo através do governo para que as nossas propriedades possam ter um custo a menos para poder vender leite são algumas sugestões básicas não tem se não tem laboratório faz parceria ok são sugestões que vai refletir no bolo que depois vai poder investir em outras situações mas lembre para produzir leite tem que produzir pasto para isso precisa ser fertilizante precisa semente nós não conseguimos produzir semente então pense com carinho em toda a cadeia e não simplesmente em baixar e não lá na frente muito obrigado o deputado maçoco ele precisa sair ao município de peritiba onde tem uma importante feira lá e vai precisar se ausentar nós justificássemos a sua saída ele vai representar a bancada do S lá na feira tramito um grande abraço e até foi bom que vossa excelência também ficou aí na possível a fala muito obrigado boa feira a todos lá eu passo eu só quero aqui dizer que o secretário da fazenda para estar aqui presente já que nós temos uma importante demanda ele retornou dizendo que não poderia estar presente mas que então se o representante do secretário da fazenda aqui estiver eu gostaria que se identificasse para o Calaio para o Rota até para que nós aqui também fizesse a explanação e nós convidamos o secretário de estado da agricultura para estar aqui presente ele disse também não poderia estar presente mas que enviaria o seu representante para que aqui estivesse presente então gostaria que o representante sim está aqui então o excelente só dirija aí o nome aqui para nós registrar no protocolo muito obrigado então eu passo a palavra ao Carlinhos Cassiano vou saudar deputado da comissão deputado do Mar do Nadal quero saudar todos os senhores o Kiko todos os prefeitos e vice-prefeitos catarinista criadores de bovina onde a gente é vice-presidente o nosso presidente senhor Nidias aonde também participando das reuniões vendo como o senhor Ayrton falou sobre a nossa crise também acaciano sou do Xaborá e também subimos participamos de várias feiras aprendemos aqui tem uma cabeça branca que também sempre participou de feira meu amigo seu eu colgado holandês e ele colgando do outro então meus amigos a feira a gente aprende mas eu quero dizer que nós podemos produtores de leite o seguinte nós vínhamos de uma produção de leite aonde tinha um preço justo mas o nosso preço justo diria pouco muito pouco e aí descambou de novo e aí eu digo para os senhores naquela época em que nós estávamos com o leite acima estava num preço razoável que podia ser melhor mas nós estávamos vivendo com atividade de leite filhos ficaram na propriedade e diziam assim eu fico na minha propriedade pai meu tio a quantidade de vaca nós temos que climatizar mix novo e isso você tem que financiar porque nós produtores do bolso eu digo para vocês vocês tem dinheiro hoje não para comprar um mix novo não e daí nós financiamos e o juro era alto e continua alto então nós íamos contando com essa alta do leite e o leite despencou e daí o pergão continua a nossa dívida continua no banco e o nosso fruto do leite diminuiu a receita que nós estava esperando no mínimo um ano continuar e isso aonde as famílias eu tenho medo senhores deputados eu tenho medo o senhor vice-prefeito da terra produtiva do leite que nossos filhos vão sair da propriedade vai ficar dívida trazendo descendente da nossa família se eu posso pagar eu tenho certeza disso então nós produtores de leite subamos a dor subamos da dificuldade do dia a dia da três ordenhas da ordem da madrugada da ordem da noite eu antes de vir aqui às dez horas da manhã estava tirando leite e vou continuar porque a minha atividade também é leiteira e eu peço para vocês encarecidamente Mauro de Nadal já por você estar tendo essa iniciativa da cadeia do leite continue olhe para esse sul do Brasil e olhe principalmente para o meio e o oeste de Santa Catarina que é uma das mais de leite do Brasil seu pélsico está no meio e o oeste do estado de Santa Catarina e eu falo isso da realidade e o leite é o alimento o leite é onde a criança nasce e já vai mamar no ninho acamado também vai precisar do leite e o nosso leite nós temos que pedir temos que ver com bons olhos essa atividade quero deixar um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus abençoe obrigado antes de passar a palavra ao deputado do seu peço eu gostaria de registrar aqui a presença do senhor diretor-geral da universidade professor Cleusi da Luz o auditor fiscal da receita estadual Fávio Martins Reis aqui representando o secretário de estado da fazenda então seja muito bem e o Cleverson falou que vossa excelência estaria para que você seja o grande porta-voz da ansiedade que nós estamos vivendo aí em relação estamos sendo muito bem atendido pelo secretário da fazenda mas nós estamos precisando de celeridade para antes de ontem então estamos na agonia precisamos de uma ação mais rápida quero registrar aqui também o canal de concorda Patrícia Rezende Diniz Caires que aqui representa o secretário de estado da agricultura deputado Valdir Colato então muito obrigado pela presença gostaria que vossa excelência transmitisse ao secretário nós também vamos levar essa nossa angústia do produtor de luta muito obrigado registrar a presença do diretor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina o Edirto Antônio Toqueto o senhor vice-presidente da Federação das Associações Empresariais da FACIS que o senhor Milvo Zancanaro muito obrigado aqui pela presença o senhor presidente da Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia Cooper o Vanduir Luiz Martini que está escrito para os clientes que se inscreveram o presidente da Associação Empresarial de Seara o senhor Adilson Matiello o senhor presidente do Conselho Paritário de Produtores e Indústria de Leite Conceleite de Santa Catarina Araújo o senhor gerente de infraestrutura de Arvorea do Roberto Nardino o senhor presidente do sindicato dos Trabalhadores Rurais de Seara o Benedito Antônio Mirko Zucfi se não pronunciei corretamente eu peço escusa o senhor diretor de Desenvolvimento Rural de Irani Edir Carlos Tualdo o senhor presidente do sindicato Zanluc o senhor presidente da cooperativa agropecuária Confag de Faxinaldo Guedes o Ricardo Fax Rurais de Lindóia do Sul Valdecir José Mílcio Eduardo Vargas e o prefeito Mauri representando esse ato o prefeito Mauri Dalbelo de Passos Maia Cleito Brunerotto eu peço desculpa por ter deixado vossa excelência esperando alguns minutos eu passo a palavra para vossa excelência deputada ganhou o apelido de paizão de todos os nossos colegas e sei que o senhor vai dar uma uma grande contribuição para a reunião de hoje também a palavra está com vossa excelência muito bom muito obrigado a todos eu quero primeiro pedir aqui escusas a todos quem deveria falar mais do que nós são vocês mas eu não posso deixar de deixar aqui seria injusto o deputado Mauro com excelência que hoje é meu chefe aliás os 40 deputados são meus chefes lá na na assembleia cumprimentar o deputado Mauro deputado Altair deputado Sareta lá no nosso pozo redondo é o deputado da metade do meio de Santa Catarina é o deputado Fabiano deputado Cobalchini eu também quero cumprimentar os vereadores Spis que fez aqui a explanação também o também o Vino que falou em nome aqui do é mas eu quero cumprimentar especialmente vocês os produtores eu Carlinhos e Marci Leite também já sou um ex produtor de leite de produtor de leite só sabe quem foi nós não temos hora não tem sábado não tem domingo nem o dia que mora o pai nós precisamos estar lá e eu tenho aqui os nossos deputados nossos prefeitos também sabem o que que é é produzir leite cheguei na assembleia eu dizia para o Spis em 1998 deputado Altair fizemos uma CPI por causa do preço do leite 98 quantos anos 25 anos 25 24 25 anos e nós estamos aqui por causa do leite e só tem um jeito para nós resolver essa questão o Spis me dizia que o Uruguai isentou aliás prorrogou os financiamentos dos produtores dos produtores anos por causa da seca a Argentina prorrogou e a Argentina 15 pesos por litro de incentivo por causa da seca eu acho importante que o governo nesse momento compre alguma coisa de estoque de leite mas isso não vai resolver o nosso problema não vai resolver o nosso problema será resolvido se nós construirmos ele um equipamento nos Estados Unidos um equipamento na Europa um equipamento no Uruguai uma enciladeira uma colhedeira de foragem custa metade do que então esses são custos que estão em cima da produção de leite no nosso Estado há o décimo décimo terceiro produtor de leite hoje somos o quarto então o nosso produtor acreditou na tecnologia acreditou no operativismo acreditou no incentivo melhorou a qualidade melhorou a produtividade fez nós continuamos pagando para produzir não tem outra palavra mais certa do que essa leite na mão do produtor a dois reais e cinco paga o custo de produção há quatro mãos quando eu falei que nós precisamos resolver nós precisamos a indústria o produtor e os governos existe produtor sem indústria eu quero deixar bem indústria sem produtor nós precisamos estar juntos e uma das coisas é olha estou me mostrando aqui dois minutos e é verdade a questão do Mercosul nós precisamos resolver ela nós não podemos administrar com os países do Mercosul que nós vendemos produção nossa mas não se pode sobra de leite nós temos que regulamentar isso não se pode importar alho quando está sobrando alho não se pode importar maçã quando está sobrando maçã então o governo federal precisa rever esses acordos que foram anos atrás há 10 15 anos atrás as coisas podiam estar diferentes hoje nós temos segurança de alimentação nesses produtos todos que eu falei especialmente a indústria precisa ser nossa parceira nós precisamos nós precisamos alguém sumir adianteira eu vejo Martini aqui presidente da Copédia e a Copédia tem uma grande produção de leite e fica aqui talvez um desafio para a cooperativa Aurora a iniciativa de nós investirmos para exportar leite nós precisamos alguém que faça aquilo que foi feito o porco com o frango para nós termos mercados que nós temos condições e nós precisamos a parceria da indústria e mais uma coisa que eu não me saio da cabeça envasar leite também em embalagem de menos custo nós não podemos admitir eu não sei dizer talvez o Espírito saiba mas eu acho que o leite consumido no Brasil é o HT leite da maldita caixinha custa hoje mais de um real por caixinha então nós estamos colocando dos dois e cinquenta que o leite está lá no mercado um real é a embalagem que está sendo embalado o leite vamos procurar fazer leite sair do saquinho de plástico para ser mais cômodo para a dona de casa e vamos colocar esse leite numa embalagem de PET numa embalagem plástica que dê com pode comprar um leite com menos longevidade de durabilidade né por isso que eu digo que nós temos que estar juntos agora essa é uma missão o que nós fazamos juntos ou se não nós vamos cada dia ter menos gente na de muitas famílias eu quero dizer aqui Martini sei que é um grande líder de ser teu amigo e de ser um sócio da Copérdia quantas famílias tem nas filhadas das cooperativas que tem a sua atividade principal por isso que eu desafio para Aurora e o governo federal os governos estaduais e o finalismo eles precisam fazer um incentivo nesse momento aqui para o produtor para o produtor mas principalmente para o produtor não é só comprar o leite em excesso esse já foi é dar um incentivo nos equipamentos é dar um incentivo nós não podemos pagar juros de 10% ao mês aliás ao ano para produzir um produto que infelizmente ele não paga o custo de produção eu me alonguei demais mas eu tinha que deixar esse desafio é um desafio da indústria do produtor e principalmente essa necessidade de ter esse produto que vale como disse aqui o Calil para os jovens para os idosos e da Assembleia Legislativa parabéns para vocês eu gostaria de registrar a presença do senhor presidente do sindicato trabalhador e rurais de Fasinal do Guedes o Volmir Pazin coordenadora do sindicato de agricultura Carlesso de Césaro o senhor presidente da crepe de Seara Adair Zaki o senhor presidente do conselho municipal de divulgação Abelardo Luiz Luiz Carlos Gomes Abelardo Luiz secretário do sindicato dos produtores rurais de Abelardo Luiz Dilvo Estê Canella o senhor presidente do sindicato trabalhador de Abelardo Luiz e Ouro Selvino Pereira da Silva o gerente regional da o senhor presidente do conselho de bovinicultura de leite da Sociedade Rural do Noroeste Santa Catarina William Pauli a senhora conselheira Laura Venturi Parisotto neste ato representando o presidente do conselho do estado de Santa Catarina Marcos Neve o senhor assessor parlamentar Avelino Paulo André eu passo a palavra ao Vanir Pouton o senhor Valdemar Zanluc o senhor William Pauli e o senhor presidente da Copé para fazer uso da palavra seguida Valnir Pouton se eu falei errado me corrija por gentileza nosso presidente achou que eu estava pronunciando errado a palavra está com a senhora cumprimentar o presidente da mesa da Assembleia Legislativa e as demais autoridades que já foram citadas para não se alongar muito nós vivemos aqui na questão do leite duas situações que são importantes nós sabemos e a alta do preço como tivemos no frango no suíno enfim todos os setores agrícola tem essas coisas mas gostaria de citar uma situação que é importante que quem venha falar traga os problemas para os deputados também colocar saber o que fazer no momento entendeu e o que que nós temos esse ano aqui é a baixa do leite que não seria a época dele estar baixando agora está baixando por causa de um pouco da importação né e sobrando leite e nós tivemos hoje eu sou produtor de leite secretário de agricultura esqueci de me apresentar secretário de agricultura lá de água doce isso é um produtor de leite o que que se vivencia hoje no brasil inteiro também a lei do preço do leite está baixando o que está se tratando as vacas hoje de insul de insul de insul e invocado lá então foram duas situações que levaram a esse caos do leite né que nós temos vivenciando aí então eu vejo assim senhor deputado o que que teria que ver realmente que o governo fizesse uma compra grande de leite né ou então aquilo que o senhor peça falou é começar a dar incentivo ao produtor de leite principalmente neste momento também nós produtores de leite não vamos pensar que nós não temos um pouco de culpa temos sim porque nós não temos organizado nós temos desorganizado temos organizar ter associações né de leite de produção foi criador de frango também você pegar o criador de frango criador o criador de suíno ele tem as suas associações fortes né e que defende nessa hora aí esperando as esferas estaduais ou federal então é isso que nós temos que ter né mas nós temos contrato caro de defensivos caro de insumos caro e o leite caindo de preço muito obrigado muito obrigado eu passo a palavra ao seu Valdemar Zanluc boa tarde a todos e a todas assembleia sou Mauro prefeito municipal em nome dele com assembleia e a clã federal eu sou presidente de seara numa presença de seis municípios esse município tem em torno de três mil produtores de leite pequenos produtores e nesse rumo que nós temos indo nós temos merce a perder de trinta a quarenta por cento de produtores de leite porque hoje cinquenta por cento de produtores pequenos de leite terceiro propriedade é a produção de leite como o leite está dando prejuízo como é que nós vamos segurar a propriedade de pé o pai e a mãe ficam sem mão de obra e saem da atividade o bem que saem da atividade não volta mais como foi colocado o pé sai da atividade não volta mais então essa preocupação eu tenho eu acredito que os demais municípios estão na mesma situação então nós vamos ter um merce a perder grande Santa Catarina são produtores médio e pequeno produtores então eu não gostaria que isso acontecesse e nesse preço que nós temos hoje sendo praticado não tem condições de nós se manter na atividade ele se ameaçado dos sindicatos lá de Seara muito obrigado muito obrigado seu Valdemar William Paulic então boa tarde a todos meu nome é William Paulic acho que foi cumprimentar a todos aqui mora do Nadal em nome deles os demais que não sei bem fazer essas aberturas assim eu sou filho do produtor sou de São Lourenço do Oeste e eu queria aproveitar o gancho da fala do Sopessa porque que o Sopessa porque nós não temos espaço hoje para discutir isso onde que a gente fala isso nos corredores da Secretaria de Agricultura na Secretaria de Agricultura agropecuária nos sindicatos que não são mais representativos das cooperativas que viraram só comércio aonde que nós vamos discutir isso nós precisamos abrir o olho e é a principal atividade agropecuária que tem o dobro do número de produtores de suíno então a gente agora que espaço que a gente vai trabalhar isso nós não temos conselhos de agricultura nos municípios as coisas são decididas a moda louca e com todo respeito a gente está fazendo então eu acho que a gente tem que ligar o alerta para essas coisas outras coisas a lei eu não sei se é a lei que o Sareta a lei 12.669 de 19 de julho de 2012 é uma baita lei mas não é cumprida não tem mecanismo de fazer cumprir a lei ah tem que botar o preço sim nós olhamos hoje no site da Piracajuba mas é 32 centavos entende então não adianta ter lei para ter isso aí né outra questão questão sanitária questão sanitária é muito importante aí eu sou médico veterinário eu sei quais são os processos que o Ministério da Agricultura exige que as indústrias de Santa Catarina esse processo tem na Argentina tem no Paraguai no Uruguai e o pagamento por qualidade também precisa ser auditado porque quem paga o leite é o laticínio então se eu avalio tem o certo não estou dizendo que não tem é certo tem certo mas tem muito laticínio ruim e com isso eu quero fazer a denúncia aqui do cartel de compra de leite aonde que os laticínios se combinam o preço do leite a gente sabe disso porque no final do mês os laticínios se combinam o preço do leite então o Ministério Público Polícia Federal não sei quem quer por favor avalie isso esse é um grande é um grande problema para a gente enfrentar assistência técnica a cadeia produtiva nós temos hoje indo os laticínios trabalhando com a qualidade de leite nós temos o Senar indo trabalhar com a qualidade de leite nós temos as cidades que indo a EPAGRE as cooperativas indo na casa do produtor e ensinar ele a produzir e nenhum faz bem feito nenhuma dessas entidades consegue ser eficiente então eu quero criar um centro técnico o outro tem que confinar o outro tem que fazer agroecológico e daí como é que a gente vai potencializar a produção então essa parte aí e também puxar a orelha dos produtores porque se os laticínios se organizam e fazem cartel por que os produtores não se organizam joga lá fora um mês de leite obrigado William Paulic desculpa aí não pronunciaram o seu sobrenome correto está com o Martini que é o presidente da Copérdia e os próximos a falar serão o Claudio Vinsky secretário da Agricultura e da Agricultura de Abelardo Luz o professor diretor-geral da UDESC Oeste e o Evandro Buzanello de Lindóia do Sul o último a falar no dia de hoje Martini a palavra eu peço atenção da plenária silêncio para que as tachografistas possam gravar a todos muito obrigado parceiro lá de Concórdia Oscar também seja bem-vindo presidente da Câmara o nosso deputado lá de Pinhal zinho sempre parceiro também do cooperativismo lá Fabio Martini agora que tem uma missão muito mais importante Flávio estava aqui agora para ir enfim cumprimentar todos vocês presidente Martini com a data venda você podia só um segundo tem um Fox atrapalhando a saída de outros carros RAC0B66 por gentileza favor retirar o Fox que está atrapalhando a saída de outros carros muito obrigado sequência ok assim ele deve começar de novo né conta de novo mas assim pessoal eu sei que está todo mundo tem que tirar leite alguém já me falou aí o vereador tem que tirar leite porque depois tem a abertura da Expo Peritiva mas o que eu gostaria de dizer é o seguinte em condições de se organizar quando a gente cria isso vale para a cooperativa isso vale para o produtor de leite produtor de suínos produtor de aves e o que a gente tem a gente tem algumas demandas que eu vi que foram criadas aqui o Aito colocou algumas os outros que me antecederam do qual eu quero comungar da fala também criaram algumas alternativas Sopel enfim todos que falaram exemplo de simergia né porque agora da nossa cobrança juntamente com a equipe que está aqui ouvindo a cobrança e chegar onde precisa ser chegar e aqui nós temos o mais simples exemplo tanto no governo do estado quanto no governo federal aqui nós temos a extrema direita a extrema esquerda centro esquerda e centro direita um lobby para conseguir alguma coisa é juntar força é o que vocês estão fazendo aqui independente de causa e é isso que eu acho como aqui que precisa ser agora administrado porque vocês têm os vossos representantes lá na Câmara Federal e os senadores então agora tem que juntar essas oportunidades de discussão criar o lobby e não demorar conseguir desfigurado daquilo que você queria chegar a uma conclusão porque o produtor precisa de socorro dia a dia sinceramente às vezes a gente se compadece tenta fazer o máximo que pode mas infelizmente o limite não agir rapidamente muito produtor me perguntou nós tínhamos 1.800 produtores hoje a Copéia tem 563 muito obrigado a palavra Vinsky que é o secretário da agricultura de Chaxim boa tarde a todos quero cumprimentar a mesa que já foi mencionada e o hoje eu acho que nós temos que tomar uma atitude urgente aqui todos que são agricultores sabem o que aconteceu com os suínos os suínos há 20 anos atrás o pessoal migrou para o fumo para o leite e hoje está só na ativa se nós não fizeram alguma ação imediatamente ele não tem para onde ele vai desistir da atividade e eu acho que talvez pelo que a gente está falando o Espílio falou de qualidade de leite eu acho que isso já aconteceu várias que o sindicato quando se cobrava que estava com a ação pedia para os deputados os políticos também vamos vai terminar com a classe do agricultor eu acho que a qualidade depende só da sua higiene do seu manejo é fácil de se ilusionar o nobre colega aí falou de sanidade faz quantos anos que está para enredecar a bruxulose e a tuberculose nunca se tomou uma ação definitiva sempre tem todo ano tem essa conversa tem isso aí junto com os municípios criaram laboratórios no município eu estou obrigando até hoje no município para nós criar um laboratório para fazer para os pequenos produtores com o exame reduzido vai a qualidade do leite eu acho que se nós não tomarem nós vamos terminar com essa classe aí e os políticos então esses dias teve a reforma tributária eu acho que tem que passar mais verba para o município não adianta ficar lá em Brasília lá que é esse dinheiro volta muito eu acho que o município sabe gerenciar muito bem ele tem que fazer políticas para desenvolver a atividade o deputado falou que lá em Brasília muitos não sabem o que significa isso aí com certeza eles não vão saber a atividade que aqui nosso nosso estado trabalha de mahã à noite segunda a domingo toda semana esses dias veio no meu não tenho nada contra isso aí tem 82 baianos que vão trabalhar numa empresa sabe quantos dias eles trabalharam 14 dias ficaram trabalhando que voltaram tudo porque eles querem aqui é muito trabalho aqui o nosso povo trabalha não é de esforço para fazer isso aí isso que eu queria falar passo a palavra ao Luiz Carlos Gomes de Abelardo Luiz boa tarde a todos presidente em seu nome saudar a mesa todos para nós não perdermos muito tempo acima de ser presidente do CMDR do Conselho Municipal de Abelardo Luiz e eu gostaria de agradecer imensamente aos 20 e poucos produtores que vieram conosco de Abelardo aos mais de 230 produtores do qual a gente tem um grupo que faz parte e é por eles que eu estou e Paraná e Rio Grande então assim eu trago aqui para os senhores alguns anseios que nós sentimos na tonta eu cheguei aqui muito esperançoso trabalho e o meu medo era justamente o que aconteceu que em determinado momento as audiências públicas viram palanque político isso faz com que os nossos produtores que deveriam estar aqui quantos produtores nós temos ainda aqui dentro produtores de leite são poucos é uma audiência pública para tratar do leite e nós não temos produtores de leite e aí eu me associo com a dificuldade sim de se juntar de unir de batalhar juntos mas porque também nós estamos cansados cansados de sermos tratados como brinquedo de levarmos a política porque nós fomos feitos chacota e aqui mais uma vez eu tinha uma pauta aqui senhores mas como foi andando as coisas foram se desdobrando e eu gostaria de me ater algumas poucas coisas aqui tá que isso aqui não passe a pena traga resultados nós precisamos de resultados efetivos nós temos leis né o nobre colega citou a lei de 2012 eu lhe pergunto por que que ela não é cumprida e 2012 tá lá quantos anos 11 anos e ela não é cumprida será que porque nós produtores nós não financiamos a campanha de muitos que estão lá à frente com a caneta na mão aí nós pegamos aqui nós falamos leite é 2,50 senhores nós temos produtores ganhando 1,80 essa é a realidade do produtor familiar do pequeno produtor como é que nós vamos sobreviver na atividade como é que nós vamos fazer sucessão como nós vamos investir na propriedade reinvestir sobreviver é impossível as famílias elas vão para a cidade muitas vezes o produtor rural ela é alta vai para a cidade vai virar um problema social só vai aumentar a bola de neve então nós temos esses produtores pedindo socorro aos senhores socorro não para nós não queremos nada de graça nós queremos trabalhar condições dignas de trabalhar será que isso é difícil é complicado nos dar condições para trabalhar não estamos pedindo para nos tirar da cadeia não estamos pedindo para nos sustentar nossa família com dignidade e em tempos desses difíceis que nós nós precisamos produtores união união porque senão nós não eu coloquei aqui como a nossa pauta o cumprimento dessa lei 12669 2012 nós temos que repensar senhores e parar com a reidratação de leite em pó que é isso que o que é leite em pó é leite em pó o que é leite integral é leite integral nós não podemos mais reidratar leite e o que que está acontecendo ao leite integral o leite integral que os senhores tomam na caixinha independente não é o leite que nós produzimos pode ter certeza que não é o leite que nós produzimos o leite que nós produzimos é um leite com excelência é um leite com qualidade o mapa nos cobra nós vamos lá e fazemos porque senão o leite não coleta então assim nós fazemos a nossa parte questão do Mercosul a gente sabe que é complicado é mas precisa ser feito alguma coisa nós produtores nós não temos a competência de dizer aos senhores olha façam isso 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 os senhores tem essa competência os senhores tem a lei toda a lei tem a sua brecha e nós precisamos encontrar uma brecha nós precisamos cuidar de casa primeiro cuidamos primeiro nós vamos matar o nosso produtor por conta do produtor argentino do produtor uruguai tem que morrer o produtor brasileiro não vamos cuidar da nossa casa primeiro vamos cuidar depois se sobrar tempo nós vamos estender a mão e uma outra coisa senhores que também serve como denúncia todos nós os produtores aqui sabem colega citou talvez a palavra não seja a mais adequada mas desses acordos que existem entre os latinos latino que essa política de boa vizinhança onde latino não pega produtor de latino A de B ou de C isso aí tem um nome o colega citou e aí as adulterações de leite elas acontecem aonde é no produtor não é é a caminho da casa dos senhores é a caminho da caixinha da garrafa PET então são situações senhores que nós precisamos nos ater e nós pedimos encarecidamente ajuda dos senhores nós não podemos ir a Brasília senhores todos aqui tem eleitores aqui inclusive eu posso falar por mim é por isso que nós estamos aqui então assim eu sei que o tempo é curto agradeço aos senhores agradeço a todos que vieram agradeço a paciência e concordo que o tempo que nós temos como produtores é uma audiência pública para tratar de produto de leite de leite e nós temos dois, três minutos para tratar daquilo que é a nossa vida é aquilo que sustenta as nossas filhas então vamos ter outras audiências por aí e eu queria aqui convocar aos produtores tem várias audiências marcadas para frente compareçam são para vocês são para vocês e aqui estão dispostos a ajudar e eu quero acreditar nisso senhores que vocês estão dispostos a nos ajudar para que a gente prossiga na atividade e para que a gente sobreviva na atividade e muito obrigado muito obrigado eu passo a palavra ao professor Cleuzi Daluj que é o diretor geral da Udesc Oeste quero ser objetivo como o momento requer cumprimentando o presidente então Mauro estendendo as autoridades da mesa e aos produtores e autoridades presentes falando um pouquinho aqui sobre a pesquisa e a ciência em nome da universidade apesar de ser filho de produtor também meu pai me disse dias que a melhor forma de fugir dessa crise era pegar e entregar direto o leite em garrafão como a gente fazia antigamente lá direto na casa do consumidor ele deu uma boa solução mas a gente sabe que as coisas mudaram nesse sentido eu quero dizer que contando um pouquinho foi mencionado sobre o núcleo de ciência e tecnologia e inovação do leite a Udesc hoje a Universidade de Estado de Santa Catarina ela traz esse projeto na verdade desde 2014 quando foi corroborado esse projeto junto ao Ministério da Integração ele foi contemplado como um projeto bom pensando na ciência tecnologia e inovação pensando no treinamento nas análises que possibilitaria toda a cadeia desde a parte sanitária porque não tem nada melhor do que analisar o leite sem ser invasivo ao animal para poder prever todos os tipos de doença que podem ser verificados através da análise de leite pois bem esse projeto hoje ele está em andamento quase efetivado a parte da construção ao final do ano com uma entrega até antecipada da parte do prédio só que a gente tem um desafio agora final do ano a gente tem a construção e nós temos um desafio como universidade de pensar na gestão nesse sentido nós estamos buscando a parceria essa sinergia que é a IPAGRE que é com a SIDASC que é com as universidades a SIDASC que está à frente junto à indústria junto ao produtor pensando muito nessa possibilidade de treinamentos de análise de leite com parceria com a iniciativa privada para dar fluxo a essas análises mas também pensando muito na inovação e aí foi citado aqui algumas demandas que os municípios têm essa segurança que o produtor tem de uma análise feita dentro de uma universidade nós vamos ter aqui na nossa região já sabemos que outros laboratórios têm na região mas a UDESC vem nesse sentido e eu deixo aqui então o nome da universidade quem quiser entrar em contato com nós sejam bem-vindos a essa sinergia que é o núcleo de ciência e tecnologia e inovação do leite que nós podemos estar colaborando com a qualidade e melhoria e manter esses rankings de qualidade do leite em Santa Catarina que é uma região que nós já visualizávamos lá em 2014 que seria uma grande produtora de leite fica aqui então deixamos aí o nome à disposição para quem quiser estar junto quem sabe o núcleo do leite seja exatamente esse local onde nós podemos nos encontrar seja com os órgãos governamentais ou demais instituições para falar sobre essas problemáticas e também comemorar soluções muito bem professor da luz eu quero passar a palavra ao último escrito o Evandro Buzanello boa tarde a todos boa tarde Altair cumprimentar todos os nobres deputados aos produtores de leite principalmente a nossa classe eu sou produtor de leite no município de Indaia do Sul vamos falar um pouco de competitividade que nem o senhor o doutor estava comentando agora aqui como nós vamos ser competitivos numa atividade num país que tem a maior carga tributária em cima de alguns produtos em cima de máquina que nem o doutor falou em cima de insumos em cima de medicamentos em cima de energia elétrica é um grande gargalo que nós temos também na nossa atividade além desse cara é de péssima qualidade que a Celeste proporciona para nós então a nossa atividade está sendo massacrada em todos os sentidos em todos os ramos da cadeia produtiva não é só questão de preço nos últimos anos nós não precisávamos nem ir no banco pegar dinheiro para custear a nossa atividade porque a nossa atividade era rentável hoje se nós ir no banco pegar dinheiro nós somos suspeitos a não pagar mais os investimentos que a gente faz e sem contar que as taxas de juros são altas principalmente os impostos a gente acha compra tem até o Martini aqui agora há pouco que estava falando o presidente da Copérdia compra uma carga de casquinha na Copérdia tu compra uma carga uma caixa que dá 3.500 reais dá 1.500 reais de imposto entre imposto estadual e imposto federal fica quase 40% do valor em cima de imposto que fica e esse é o nosso grande gargalo é a questão de imposto nós temos muito gargalo na nossa atividade não é nós somos eficientes como produtor nós produzimos leite de qualidade no nosso estado a gente faz de tudo pode analisar o leite da maioria dos produtores que estão aqui eu garanto que tem a qualidade até para exportar mas o gargalo nosso qual é? por que que na Argentina chega o leite todo esse custo mais barato do que aqui? qual é a diferença deles com a nossa? por que que eles conseguem produzir o leite a baixo custo e nós não conseguimos? alguma coisa de errado tem porque eles sofreram três anos as maiores secas da vida deles a parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também passou para essa situação nos últimos anos nós elevamos o custo de produção foi muito alto nos últimos anos e nós conseguimos sobreviver ganhando dinheiro nas atividades nos últimos anos com todos os problemas que nós tivemos como é que eles têm o leite mais barato do que nós lá passando por todas essas dificuldades nos últimos anos que é destiagem que acabou quase com a plantação deles alguma coisa de errado tem nesse meio de caminho eu acho no meu ponto de vista é a grande tributação que nós temos nesse país nós precisamos de um canal aberto a vocês deputados estaduais e principalmente o deputado federal para resolver essa questão porque principalmente nós precisamos hoje para ter competitividade nós precisamos de investimentos investimentos em melhoria de instalações e melhorias de máquinas principalmente e pessoal gente competente para trabalhar informações gente séria isso aí que nós estamos precisando e precisamos mudar algumas questões de tributação que esse é o grande gargalo que nós temos hoje isso aí é muito obrigado eu agradeço o espaço que vocês nos dão muito obrigado muito obrigado bom antes de passar a palavra ao nosso presidente deputado Mauro de Nadal que vai fazer os encaminhamentos finais e o encerramento dessa importante audiência pública nós gostaríamos fazer algumas considerações primeiro um agradecimento muito especial a toda a equipe da Assembleia Legislativa que está aqui desde ontem organizando juntamente com a Câmara de Vereadores aqui de Ceara e a Prefeitura para receber a todos vocês o nosso muito obrigado nós temos um desafio enorme está aqui o nosso representante do secretário da Fazenda o Cleverson que tem nos atendido muito bem secretário muito esforçado mas nós temos que caminhar por uma equação urgente Santa Catarina o próprio secretário reconheceu numa reunião da Comissão da Agricultura o nosso presidente da Assembleia estava junto com todos os membros de que nós temos uma carga ligeiramente mais alta que o estado do Rio Grande do Sul e o Paraná e pelo princípio da isonomia tributária temos que Santa Catarina não quer nada mais nada menos do que tem o Paraná e o Rio Grande do Sul nada mais nada menos e nós precisamos que essa equação ocorra o mais rápido possível não temos mais tempo para esperar tenho certeza o nosso secretário da Agricultura o deputado Valdir Colato tem feito todos os esforços mas nós precisamos de uma política pública a nível de estado a exemplo do que o deputado Sopelsa que falou e o deputado Cobalquini que nos o Ayrton Spir que nos leve a condições de competir o produtor se existe alguém que faz bem a sua parte é o produtor rural se existe alguém nesse elo que faz muito mais do que a sua parte que faz milagre é o produtor rural agora quando sai da propriedade para frente é custo de logística é custo de embalagem é o custo industrial é o custo tributário é a margem exagerada acredito eu dos supermercadistas que é o que mais ganho nesse processo todo nós precisamos rever toda essa cadeia produtiva porque ela é extremamente importante para a economia da nossa região e como muitos dos nossos produtores de leite que migraram da suinocultura para o leite migraram da avicultura para o leite se tiver que sair do leite o único caminho é migrar para a cidade abandonar a sua atividade criar um caos social em toda a nossa região então nós precisamos de um olhar rápido atencioso o parlamento catarinense é em todo momento é muito solisto mas nós temos o próprio parlamento que é a casa das leis é a casa de poder falar pela população por si só nós não conseguimos fazer as soluções conjuntas por isso as palavras do Martini são muito importantes essa reunião ela produz uma sinergia para nós abraçarmos uma causa nós temos aqui na bancada do oeste o nosso presidente da assembleia legislativa isso é muito importante o deputado Sopelsa sabe o quanto é importante ter essa representação aqui da região temos temos toda uma bancada do oeste que está comprometida com a causa vamos nos esforçar mais ainda de convencer o governo estadual a tomar uma decisão rápida que isso está nas nossas mãos no sentido de salvar a cadeia produtiva do leite eu tenho a certeza que todos os senhores todas as senhoras todos os vereadores produtores rurais esforço da nossa parte não tem faltado o que existe às vezes algumas limitações e barreiras que as coisas não acontecem na velocidade que nós desejamos mas esforço não tem faltado por parte dos 40 deputados estaduais então eu quero agradecer aqui a todos os colegas da comissão de agricultura agradecer ao nosso presidente Mauro de Nadal que na condição de presidente da assembleia legislativa me deu a oportunidade para que eu conduzisse aqui a reunião até o presente momento e com muita gratidão devolvo o microfone a vossa excelência para conduzir os encaminhamentos finais e a reunião e o final dessa importante reunião a todos meu muito obrigado e a comissão de agricultura está sempre à disposição todos os senhores e senhoras muito obrigado obrigado a todos que contribuíram para esta importante reunião nós iniciamos a tarde hoje estávamos em torno de 250 pessoas aqui nesse auditório e hoje nós temos eu acho que um terço e é justificável até porque a vaquinha de leite não pode esperar então muitos se deslocaram para suas propriedades porque tem seus afazeres da propriedade mas o importante é que as discussões foram positivas encaminhamentos positivos toda a evolução de um processo ele traz algumas consequências e obriga muitas vezes que a gente sente na mesma mesa para tentar encontrar solução há uns 35 40 anos atrás quem tinha vaca de leite no interior era para fazer o queijo para o consumo da família aí fazia uma ou duas peças a mais de queijo para ir para a cidade e vendia lá na cidade hoje não pode fazer mais isso mudou a cadeia ela evoluiu ao longo deste tempo e hoje nós estamos produzindo de excelência numa busca de mercado nacional se fosse fácil resolver esse problema nós não estaríamos aqui ele é um tema complexo para resolver vamos lá vamos absorver um pouquinho a fala do Ayrton Spies ele colocou o consumo interno do Brasil quem consome leite na prateleira aqui no Brasil é o rico ou é o pobre é o pobre então nós temos que ter preço para esse pobre e aí o Sopelsa apresentou uma grande alternativa nós temos que ter um produto mais em conta lá na propriedade para ser pobre vamos sair desta caixinha que é cara e que absorve vamos sair desta caixinha que é cara e que absorve o lucro que na maioria das vezes é lá do agricultor e vamos oferecer a esta pessoa a possibilidade de consumir leite em mais quantidade por um preço mais em conta esse é um tema de casa que nós temos que fazer através da nossa agroindústria é necessário que façamos esse tema este consumo no Brasil ele pode aumentar muito mais claro que a estabilidade de tudo isso para quem observou bem a fala do Ayrton Spies ela vem no equilíbrio de mercado onde é que está o equilíbrio de mercado você estabelece esse equilíbrio a partir do momento que você tenha um comprador que é seguro e permanente e aí o mercado externo se apresenta como a grande alternativa para nós como é o caso do suíno e do frango no leite nós não temos o que é que nos falta para colocar o nosso produto lá fora é preço porque qualidade pelo que eu ouço nós temos é preço que falta onde é que está o problema do preço e aí professor da Udesc nós deputados precisamos que vocês abram essa planilha para nós nós precisamos entender um pouquinho vocês que são técnicos do sistema para saber quanto é que está custando lá do teto da vaca aí tu inclui todo o trato desse animal até a chegada na prateleira do mercado onde é que está o problema para nós enfrentarmos algumas ações pontuais nós já tiramos daqui e nós deputados vamos fazer o encaminhamento para que isso consiga ter um reflexo imediato na vida do nosso agricultor o que é que nós sentimos agora o que é que o governo federal pode fazer nesse exato momento e o deputado Fabiano e o Sareta já me sopraram nos ouvidos antes o governo federal lançou uma compra de leite eu acho que são 100 milhões de reais nesse primeiro momento para tentar dar uma equilibrada no mercado o problema externo a entrada do Uruguai e da Argentina é prejudicial ao nosso preço o tanto que entra aqui é pouquinho mas quando o copo está quase cheio qualquer pingo que bate nesse copo derrama então se nós temos dificuldade nesse enfrentamento de disputa com os preços tanto aqui na Argentina quanto no Uruguai nós vamos ter que ter um balizamento de preço e aí o governo federal pode entrar de novo com o subsídio como se oferece subsídio para tantas cadeias produtivas o leite até nós estabilizarmos esse mercado externo ele pode ter um suporte subsidiado pelo governo federal e esse é um trabalho que nós vamos desenvolver enquanto Assembleia Legislativa levar esta alternativa ao governo federal e aí é importante Altair nesse dia 16 que vai ter esta discussão que a Comissão de Agricultura leve o fruto destas conversas de hoje à tarde aqui para a mesa de conversas lá no dia 16 porque isso precisa ter mais segurança hoje o agricultor ele produz sem segurança na cadeia do leite ele já tem segurança nas demais exceto algumas situações que o mercado exterior novamente regula como é o caso do milho que baixou o preço de novo soja que baixou o preço de novo mas o leite ele é permanente para nós na agricultura e ele é todo dia então ele tem que ter um olhar um pouco diferenciado do governo e saibam todos vocês que aqui estão e que ficaram até então de que este é um trabalho que a bancada do oeste através da nossa comissão de agricultura vai abraçar para tentar encontrar uma alternativa junto ao governo federal exportação nós vender o nosso produto fora do Brasil aqui em Santa Catarina é imposto zero não tem imposto gente aquilo que nós produzimos aqui para vender para fora para outros países o estado de Santa Catarina é isento de imposto então é um mercado que nós podemos explorar só que nós temos que ter as ferramentas entender dentro desta planilha o que é que nos falta para sermos competitivos no mercado externo e aí nós vamos ter que nos debruçarmos em cima disto para encontrar essa alternativa que aí nós vamos começar a ter segurança de novo então os desafios como eu disse são grandes os desafios escutei a Marcilei falando em nome de todos os vereadores porque esta é uma preocupação que bate primeiro na porta de vocês e em segundo passo é na porta nossa dos deputados os vereadores as pessoas que estão diretamente envolvidas com o nosso cidadão com o nosso vereador que nós apresentamos este povo então nós temos que encontrar essas alternativas e estas soluções então eu quero agradecer a todos vocês dizer que o tema é complexo mas nós vamos nos debruçar em cima deste tema para encontrar nos caminhos para oferecer ao governo federal ao governo do estado de Santa Catarina também aqui ninguém está se eximindo do processo e também a agroindústria tem que ser chamada para esta conversa tem que ser chamada para conversa porque senão William nós não vamos continuar não vamos caminhar para frente todo mundo vai ter que ceder um pouco dentro desse cenário para que o agricultor não quebre porque se nós quebrar o agricultor não adianta ter agroindústria grande tem que ter um agricultor forte que daí nós vamos conseguir dar conta do recado obrigado pela presença de todos vocês obrigado pela paciência mas acima de tudo pelas falas de vocês neste momento nesta audiência eu acredito que nós vamos ter que ainda acabar mudando esse nome audiência pública porque ele gera assim um desconforto eu acho que nós vamos partir para chamar de reunião de trabalho que eu acho que aí a gente começa a agregar um pouco mais porque as pessoas esperam sempre resultados positivos proposições e nós com certeza daqui estamos tirando bons encaminhamentos e faremos em nome da agricultura catarinense em nome da cadeia produtiva do leite um grande abraço a todos bom retorno a todos obrigado